e gestor 3.0. Ordeno o grupo de pesquisa acervo aberto às publicações e aos dados de pesquisa da rede de bibliotecas da Fio Cruz e atualização, gestão de dados e pesquisa em saúde na Fio Cruz. E a nossa outra convidada, não menos importante, é a Luana Salles. Ela é graduada em Biblioteconomia e Documentação, com mestrado e doutorado em Ciência da Informação. Atua como analista em Ciência e Tecnologia, no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, junto ao IBICTE, onde também é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Convênio IBICTE, Federal do Rio de Janeiro. É coordenadora geral da rede de implementação do GoFair Brasil. Muito bem-vindas, agradeço já a participação de vocês, a parceria e certamente o sucesso que será esse nosso evento. Viviane, eu passo a você então a palavra. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui hoje. Muito obrigada, Silvia, pelo convite. É um prazer para a GoFair Brasil e o GoTrain, esse pilar de treinamento e capacitação, estar aqui apoiando a BEC e trazendo um pouquinho sobre a importância dos dados de pesquisa e essa boa gestão desses dados adequada, a gestão desses dados para os editores científicos, para as equipes editoriais dos periódicos científicos aqui no Brasil. E como a Silvia já me apresentou, já falou um pouquinho, a ideia é que a gente abriu esse minicurso, uma série de minicursos que a gente construiu em parceria com a BEC, GoFair Brasil com o pilar do GoTrain. Vou explicar o que é isso, né? O GoTrain, o GoFair Brasil, a Luana é a coordenadora que está aqui abrindo essa série de minicursos e ela é a coordenadora geral do GoFair Brasil, que é uma rede no Brasil, uma instância no Brasil de uma rede muito maior colaborativa, que é o GoFair Internacional com uma sede na Holanda. E ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero só destacar que nós temos dentro do GoFair no Brasil um pilar que é o GoTrain, como os outros países também têm dentro dos seus países que trabalham com a iniciativa GoFair. E o pilar GoFair que eu coordeno, ele é justamente para capacitação, sensibilização e essa é a ideia dessa parceria com a BEC hoje, é a gente justamente trabalhar com a capacitação, formação dos nossos editores, das equipes editoriais para realmente atuar nesse ambiente da ciência aberta e mais especificamente nesse minicurso com a gestão dos dados de pesquisa. Então, o curso, como que a gente elaborou e estruturou essas três séries aí, esses três minicursos? O primeiro hoje, eu vou falar do primeiro por último, vou falar logo para o segundo, né? Porque hoje vai ser uma grande abertura desses minicursos e o próximo que a gente vai ter já fica aí o convite para vocês não perderem porque está tudo bem desencadeadozinho, tá? Está tudo organizado para vocês terem uma compreensão maior ao final desses três minicursos. Então, o segundo, a gente vai estar falando sobre o compartilhamento de dados em periódicos científicos, infraestruturas e práticas. Quais são as infraestruturas que a gente tem hoje? Quais são as práticas que a gente tem hoje? Para dar conta do compartilhamento de dados de pesquisa dentro dos periódicos científicos. Então, essa informação e toda essa formação a gente vai estar dando nesse outro minicurso. Esse eu vou estar ministrando junto com a Solange Santos, que é da Cielo, que trabalha juntamente com a Cielo e que já tem toda uma infraestrutura, montou uma estrutura e já tem algumas experiências para compartilhar com a gente sobre essas práticas de compartilhamento de dados em periódicos científicos. E o próximo minicurso que a gente vai estar atuando depois desse é o de plano de gestão de dados e a sua relação com os atores e os editores científicos. Então, como que esse plano de gestão que agora está sendo solicitado pelas agências de fomento, para os pesquisadores, como ele se articula quando chega para o periódico científico aceitar um artigo e poder fazer essa validação ou não, dependendo do modelo que o periódico adote, desses dados. O que o plano de gestão de dados tem a ver com isso? O que o editor tem que olhar para esse plano de gestão de dados e entender quais informações estão lá nesse plano de gestão de dados para que possa aceitar, avaliar essa proposta de artigo, essa submissão, esse manuscrito que foi submetido ao periódico. Então, a gente vai estar falando também sobre essa importância do plano de gestão de dados e essa articulação. E aí serve tanto para o pesquisador, o editor pesquisador, que precisa fazer o seu plano de gestão de dados, como para o editor que precisa, que vai receber esse manuscrito com o plano de gestão de dados e saber o que olhar nesse documento que vai chegar para as revistas científicas, tá? E dentro desse módulo todo, a ideia é a gente fazer um caminho, hoje a gente vai abrir falando um pouquinho do contexto disso, né? A gente está dentro de um contexto de dados de pesquisa, ele não chega para o periódico, fora de um contexto. Qual é o contexto que a gente está hoje? E é tão importante, está sendo requerido, que os periódicos estão mudando o seu modo de trabalhar, estão aceitando, precisam olhar também para os dados, nunca solicitando os dados de pesquisa, senão eles nem aceitam o manuscrito para a transmissão, já tem que estar com os dados ali anexados, como tem várias formas de você enviar, né? Um modelo, a gente vai estar falando isso aqui num outro experimento que a gente vai fazer. Mas por que tudo isso? Porque o módulo da ciência, né? Da comunicação científica, ela está muito longa. Então, o módulo desoperante, a gente está num novo paradigma científico, como falado por muitos autores. E a gente tem um grande guarda-chuva, ou alguns autores têm um guarda-chuva, ou falam sobre várias práticas e elementos que se complementam, mas a verdade é que a gente tem várias práticas dentro de um chamado guarda-chuva, que é a ciência certa. E a gente pode chamar de ecossistema, um novo ecossistema científico, que a gente precisa realmente construir todos os pilares para que ele possa realmente ser chamado de um ambiente para uma ciência certa. Então, tem vários elementos que vai se construir. Não dá para trabalhar só numa parte de um ver, ah, estou fazendo ciência certa. São várias práticas, e elas, então, formam essa ciência, né? Elas conseguem elaborar esse novo modo de fazer ciência, que é essa ciência certa. E aí, a gente tem algumas práticas que são importantíssimas para, e que têm uma relação direta, a gente tem um acesso aberto com os editores científicos. Dessas práticas, a gente tem um acesso aberto, que muitos já conhecem, né? Que foi muito falado no momento, em 2002, propriamente pela comunidade científica internacional, e aqui, por exemplo, o Brasil, já em 2002, 2003, fez várias cargas e declarações nacionais em apoio a esse movimento do acesso aberto, várias instituições e edificais que foram abertas. Então, esse movimento, ele já entrou um pouquinho mais, já está mais consolidado dentro dos periódicos científicos, apesar da gente ainda saber que tem muito difícil, e muitas questões que a gente precisa reorganizar e rearrumar dentro desse movimento do acesso aberto. Mas ele, eu estou, uma prática que foi um dos pilares, que é ainda um dos pilares, mas que consolidou e apoiou esse movimento crescer e ampliar a qualidade de pesquisa. Então, às vezes, existe essa confusão do acesso aberto e do acesso aberto da produção científica, que é o artigo, e o acesso aberto aos dados de pesquisa, né? E a gestão do dado. Então, o movimento do acesso aberto, quando ele começa, ele vem fortemente para a abertura do artigo científico, o artigo científico, né? O resultado da pesquisa. E quando a gente vem para os dados de pesquisa, isso muda um pouquinho, a gente já está falando ali de uma ciência, onde não só mais o artigo de pesquisa é compartilhado, mas dentro da comunicação científica, os dados de pesquisa também precisam ser compartilhados, ou acessados, ou validados, para apoiar a transparência científica e tentar os outros estudos. Eu aconselho, depois desse minicurso aqui, quem não assistiu o minicurso que a gente deu no ano passado aqui para a BEC, onde a gente fez aquele... A gente abriu um pouquinho mais o leque, falou desde vários movimentos dentro da ciência aberta, eu acredito que seria interessante você assistir também. Então, eu estou fazendo até divulgação aí, sabe, o minicurso que nós fizemos no ano passado para a BEC, a Luana também fez um minicurso no ano passado, e foi, acho que a Luana também participou desse minicurso, e foi super interessante. Então, eu acho que vocês devem procurar aí no minicurso da BEC que a gente tem esse minicurso que a gente deu aí ano passado. Aí a gente vem para os dados da BEC e não esquecemos desses todos os elementos. Então, a gente vai focar nessa série dos próximos dados de pesquisa é importante, e por isso tem uma ciência aberta e a gestão de dados de pesquisa, é verdadeira dos pesquisadores, porque a gestão de dados de pesquisa, ela não está sozinha, ela não sai de nada, é importante, tem uma justificativa, tem todo um movimento global em prol de uma ciência mais transparente, mais aberta, que a gente sabe das assimetrias, a gente sabe das questões que a gente tem regionais e mundiales, né, de ciência, de competitividade, tudo isso a gente discute quando a gente fala mais da ciência aberta, a gente vai focar sobre a importância da gestão dos dados. E aí tem outras práticas da ciência aberta que estão aí nesse movimento, nesse ecossistema, que vale a pena ressaltar para vocês, que é a própria ciência cidadã, quando a gente traz do cidadão o processo científico, né, na construção do processo científico junto com o cidadão, então esse é um outro elemento que está nesse ecossistema da ciência aberta e que a gente precisa estar bem ligado. Vai internacionalmente, gente, os agentes de documentos, como se protege, não estão dizendo muito isso, né, começaram com os dados, com os dados e agora muito de olho sobre a construção da ciência junto com a sociedade. Não é toda pesquisa, não, mas se a pesquisa tem um elemento que pode trazer o cidadão no processo científico, isso está sendo muito cobrado nos editais da comunidade europeia. Então, tem uma questão da ciência cidadã, de revisão por pares aberta, que eu acho que é uma coisa muito que dentro do que vocês têm aqui, que são também revividores científicos, que é uma outra trágica que está dentro desse movimento da ciência aberta, código aberto, os cadernos de laboratório abertos, os cursos educacionais abertos, né, então a gente tem várias práticas que compõem esse ecossistema da ciência aberta. Então, para vocês entenderem esse todo, e desse todo, que não dá para falar, mas não é um minicurso, nem uma série de recrutos, a gente está colocando nesse minicurso uma gestão de dados de pesquisa, que é o que a gente vai se aprofundar nesse momento, que é o que a gente percebeu que é o problema mais emergente para os editores, para os editores variados. Ok? E aí, dito isso, eu queria falar para vocês que, mesmo com todas essas questões focando para os dados de pesquisa, vocês vão saber que muitos de vocês estão aqui dentro desse movimento da comunicação científica, dessa mudança que está acontecendo dentro da comunicação científica, do processo científico, a gente tem dados de pesquisa agora. E daí? Está inspirado hoje? Cara, tem que ter minha apresentação e não tem que ter uma profissionalidade maior para o seu, né? E eu vou faltar pelo que eu estou aqui e eu vou faltar uma recomendação e eu estou se eu tentando que você puxa a parte de pesquisa na área de pesquisa. Aí está. Cara, então, nós precisamos nos adequar. Como que isso é bem? Eu vou faltar aquela apresentação que eu fiz pelo que eu estudei, pelo que eu sei mesmo, talvez eu estava errado. Eu vi, cara, eu tentei ter decorado meus filhos dos pontos, meus filhos dos pontos e efetivamente não gostaram. Eu vou tentar explicar 25 vezes e eu trabalho entre eles, que pode, cara. E os slides? Eu tentei o negócio que eu estava aqui. Os slides. Conseguiu o que dizer? Eu preciso explicar todos. E você no treino Deus, Deus, os 20 minutos? Então, então, se eu não entusco os 20 minutos até, faça um pouco mais rápido. Na hora eu acho que você vai falar mais rápido. Na hora eu acho que você vai falar mais rápido. É, você vai esquecer partes. Mas daí fale devagar. Se você vê que está esquecendo partes, não precisa voltar. Você fale mais devagar. Daí você controla um pouquinho mais do tempo. Mas sempre fale devagar. Sempre fale devagar. Altos e baixos, sabe? Não sendo assim uma certa empolgação. são muitas variáveis, né? E com o tempo e experiência que você acaba controlando algumas outras coisas. Num primeiro momento você tem uma dimensão da coisa que depois que você toma controle disso, aí você passa para outros patamares e assim vai indo. Mas... E respira. E respira que eu comprei os nossos slides também, os nossos slides. É, também prático, né? Então, tem lá na hora. Na hora você chega um pouquinho antes, você pega e arruma. Não sei como você tem um jeito padrão, se é possível arrumar lá na hora, mas do jeito que você fique confortável. Geralmente o pessoal coloca assim, os professores virados como se fossem além, mas separados. em três carteiras, o fim também separado uma da outra para dar conforto para eles. Coloca ali uma, uma de cada lado também para poder colocar as coisas, espalhar, né? E daí você fica na frente. Você fica ao lado do slide e você não vai ficar na luz. Tranquilo, tranquilo. Mas estou... Mas estou... Trabalhado, tentado sempre para o seu final. Petrinha para vermelho o teu negocinho? Tem, tem. Então você precisa apontar a ponta preta vermelha. É, tenta ficar próximo. Se você ficar muito nervoso, você coloca uma carteira na sua frente. Você se protege. Dá uma impressão de proteção maior. Engraçado, mas faz efeito. Coloca uma mesa na sua frente e coloca os papéis em cima ali, espalhadinho, e pronto. Não segura nada na mão, só o corporezinho. E tenta gesticular, não abrir muito, mas tenta gesticular um passo para frente, um passo para parte, do lado para o outro. mais de um não. Não queira ficar circulando e também não faça coisa muito extensiva. Não, não. Eu estou tentando a maneira mais que eu não consigo. Vamos lá. Isso é o trabalho. Se eu travar, eu estou tentando eu vou tentar respira, respira. Você respira e fala, vou continuar aqui. Daí fala de onde você vai começar de novo, que não precisa ser do começo, mas voltando um pouco. Me perdi um pouco aqui, dá um pouco, descontrai, me perdi um pouco aqui no discurso, mas eu vou voltar aqui, e daí começa novamente no tópico que você tinha parado, mas ressalta o tópico que você está começando de novo, como se fosse um corte. e você vai aparecer um corte, mas eu não quero se eu não quero trabalhar, você vai te deixar e tem que ter o dinheiro e ela vai falar de novo, que você vai fazer pra isso. É, às vezes você consegue corrigir alguma coisa. Mas você continua treinando aí até o meio-dia e você, daí o meio-dia para, deixa quieto, não treina mais não. Daí se arruma, relaxa um pouco, toma um banho, que lá que querem. e fica mais tranquilo, daí tenta relaxar. Daí vai ser na hora, só. Não troque o nome dos professores, fale o nome completo. Tá, agradeça. É, agradeça. Não precisa falar titulação, fala professor, no slide você coloca, se for doutor, se for mestre, mas não erre. Eu tô tranquilo, porque é bom me olhar para o cidadão. É, não precisa falar do bom. Você tem que olhar para o lado bom da coisa, porque se você ficar olhando muito para o lado negativo da coisa, você não vai, né? É, fica deprimido, fica cansado, fica... Não, depois ainda você vai ter contato com ele, você vai ver. Vocês viram amigos, na verdade, no futuro. E é bom manter essa boa política, porque você não sabe se você vai precisar dele no futuro. Então, se você precisar de uma carta, por exemplo, uma carta de recomendação para uma seleção qualquer, entende? Você vai pedir para o professor de computador, ele vai levar de você com carinho, não adianta. A gente esquece as coisas ruins que a gente teve no trato. Eu, por exemplo, nem me lembro dos meus alunos que eu reprovei. Eles lembram, com certeza, mas eu não lembro. Esses dias a gente estava conversando falando que eu já reprovei alguns alunos por plágio. Por exemplo, eu falei assim, poxa, se eu tentar lembrar de algum aluno que eu reprovei por plágio, eu já nem consigo mais. E foi bastante. Nossa, a gente não lembra da coisa ruim. Ele passou um bom trabalho com a cabeça de equipagem, foi aprovado por tudo. Cara, mas é difícil, né? É uma melhor probabilidade, né? Exatamente. Exatamente isso. Porque se o professor deixou você chegar até aí, é porque ele não vai te reprovar. Imagina. É um constrangimento para todo mundo, entendeu? É um constrangimento geral para quem foi convidado para assistir a banca, para as pessoas que foram assistir também, para o aluno principalmente, para o professor porque seu aluno está reprovando e está reprovando na banca. É tudo culpa do orientador. O orientador não deixa o aluno ir para a banca se não for para provar. É constrangimento total, assim, totalmente errado. Aí o professor orientador, vixe, merece um prêmio, um abacaxi. Pronto. E também o... Você já viu um aluno que fala sobre a besteira, mas travado bastante, assim, mas o que aconteceu ou a maioria? É, eu já vi aluno travar, mas ele também já vi aluno retomar o controle, assim, porque, na medida que você trava, se o professor toma a palavra, ele dá uma acalmada, e coisa e tal, e vai. É uma parte da prova, né? Você tem que fazer a sustentação oral do trabalho acadêmico. Então, não tem como você não passar por isso. É obrigado. Não é isso, mas é normal, é normal. Errar, trocar a palavra, errar o tempo verbal, para falar uma palavra errada aqui, afundar. Tranquilo, tranquilo. Bate os segredos. Bate, bate os segredos. É, mas não se entregue, não chegue a falar que você está nervoso, não precisa falar, porque a gente sabe que você está nervoso, já está visível. E daí, se errar, descontrair, mas não coloque coisas que vai te diminuir, coloque só coisa exata, né? Acho que também é um pouco normal, mas... Tranquilo. Se acontecer alguma coisa muito errada, brinque com a situação, retoma a palavra, pois seriamente, retoma a palavra e vai com fé. Não, não se preocupe, está sorte, está sorte. É, é aquela coisa de bullying, sabe? Se alguém quer fazer bullying com você e sabe que você se irrita com alguma coisa, ela sempre vai tocar naquilo, porque quer deixar você irritado. Agora, se a pessoa te chamar de alguma coisa, um pedidinho, por exemplo, que você também brinca com a situação, pronto, já perdeu toda a graça, porque você também entra na zoeira, tem que saber o momento de se zoar, mas ao mesmo tempo de retomar a palavra agora séria, retomando então. E vai. É isso, cara. Boa sorte lá para você, então. Vai dar tudo certo. Tenho certeza, vai dar tudo certo. É legal ter uma performance boa, porque daí fica aquela coisa assim de você causar uma boa impressão. Sempre. Mas, se você é nervoso também não é que é uma má impressão, é que você está levando muito a sério, demais a coisa, entendeu? E assim, no futuro, Mas isso já foi, tá? Agora já acabou. Agora é só apresentar. E depois publicar. Você vai colher os logos disso depois, você vai ver. E você vai ver que também a tortura, valeu a pena. É ferro e fogo, não adianta. só cresce quando você se coloca nessas provas. Porque se você não se colocar nessa prova, você vai continuar aquela pessoa que não consegue falar em público, não consegue explicar a matéria, não consegue trabalhar a retórica. Então, é assim que você acaba evoluindo. Não adianta. E no futuro vai ter mais vezes assim, sabe? E daí você vai ver que está melhorando. É uma trajetória que a gente vai melhorando. Melhorando. E vai ser bom fazer profissionalmente. No futuro você vai ter atendimento para o seu lado profissionário, para a equipe, alguém que você, sei lá, é líder, chefe. E daí isso vai ter que acontecer. E daí como é que você vai fazer? Ah, mas lá é uma outra coisa, não estou à prova. Mas aqui já foi à prova, entendeu? A única coisa que vai se usar é se eles vão ativar 7 ou 10. Entendeu? Aprovado você já está. E daí você quer o melhor, né? Então tem que fazer uma boa performance. Mas também não precisa ser. Só se destacar nos teus. Entendeu? Então eles têm como referência os outros alunos que já apresentaram. Se você se destacar já deles, já está bom. Já vai ter uma nota boa. E você não é professor. Eles sabem disso. Eles sabem que você está nervoso, que você não é professor, que eles sabem que você vai errar alguma coisa ou outra. Sabe? E eles sabem que o número que ficou desse motivo foi profissional da classe. É verdade. É, eu me lembro assim da minha, na minha nota SC, no primeiro PC que eu fiz, o professor que foi convidado, ele chegou assim, pra meio de dentro, todo mal e coisa e tal. Assim, ele tinha feito uma arguição pedida, um monte de anotação. Quando eu li no papel assim, sabe? A professora pegou e cortou ele. Olha, não é esse o objetivo, né? Tal, tal, tal. Pegou e meio que instruiu ele. Na verdade, ele era a primeira banda que ele estava participando. Ele era um profissional fora da caminha. E chegou, fazer uma arguição de estrado, coisa assim, sabe? A professora meio que sintonizou ele na coisa ali. Então, daí pegou bem leve, entendeu? Pegou bem leve. Foi bem tranquilo. E o meu trabalho também, pra graduação, naquela época, assim, foi um trabalho elogiado. Mas hoje eu tenho bastante consciência de onde estava um Deus, né? Porque na verdade, a gente amadurece, percebe essas coisas, né? Mas, você é a pessoa que mais conhece o trabalho, meu cara, você sabe lembrar todos os erros, entendeu? A importância é que se alguém apontar, você não aponta, mas se alguém apontar, você tem argumento pra dar uma arrumadinha na coisa, entendeu? É, você não pode chegar a se fazer nada, não, não, eu não sei, eu tô nervoso, eu errei. Agora é o momento de você se fazer de vitrine, então você tem que apontar o aspecto positivo da coisa, esquecer, primeiramente, esquecer os negativos e se alguém apontar alguma coisa negativa, você tem que dar uma amenizada. É negativo mesmo, você tem que reconhecer, pode reconhecer, vai dar uma amenizada. Ah, realmente, aí tem um erro, mas é confundir, tal, 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 eu sei que é isso e agora na versão final e na publicação a gente vai arrumar. Na verdade, na pressa, acabou faltando uma revisão aí, mas é muito mais um erro de digitação do que um erro inconsciente ou de que, né, foi feito errado mesmo. Eu sei o valor certo e tal, tal, e não tava nada. Obrigado pela apontagem do senhor ali, né, e agradeço o apontamento do erro, sei que. Ali, o objetivo é isso, é pedagógico, é pra aprender e pra melhorar. Você não tem de qualificação, qualificação é um momento de banca prévia, uma banca antes da banca. E daí, nesse momento, os professores falam tudo, o que tá eu, o que pode melhorar, faz orientações, e daí pronto, daí você arruma e depois faz a defesa formal. Isso acontece em dissertação e tese. Na graduação, não, porque é muita gente, não dá pra fazer. e daí, essa banca, na verdade, ela acaba sendo um misto dos dois. Qualificação, orientação, apontamento, mas assim, você só vai pra banca se você for aprovado, não tem ninguém. Eu nunca, eu já vi, gente, mas eu nunca ia pro ver, e nunca ninguém reprovou comigo na banca. Mas eu já sei de pessoas que reprovaram na banca. Mas geralmente acontece quando? Quando o aluno faz totalmente ao avesso do que o professor falou. O professor, ele tá lá pra te ajudar como seu advogado, no sentido assim, que eu trabalho entre vocês. Então, ele não vai. Agora, quando você pede pra um aluno fazer uma coisa, ele faz outra, e depois você pede de novo, ele faz, ele faz, quer dizer, ele tá fazendo totalmente indefinimento, aí você já não é o orientador dele, ele tá se orientando sozinho, e daí na hora você acaba se comportando muito mais como um advogador do que um advogado, uma coisa que você tá ali pra... Pra entender. Pra entender. Pra entender. E daí? Pra hoje é isso, então? Foi isso, depois é a coisa certa que eu tô usando. Não tem assim, o caminho é só um, só vai pra frente, vai pra trás, pra trás seria resistência, é impossível nesse momento, totalmente impossível. Você não vai se queimar, não vai acontecer nada de ruim com você, só coisa boa, e depois você vai sentir você deliviado, até que não mora, esse parâmetro. Não sei quanto de vitória é pra você, toda essa situação, mas acho que é, é bastante. É, meu, isso é bem positivo. Você deve ser o CDF, lá. Claro, eu sou. De jeito mais... É, dá pra ver, tem até um investimento aí na coisa, e não é só tempo, não é só estudo, não é só, é um monte de coisa que a gente acaba deixando de lado pra poder fazer uma coisa legal, mas às vezes é festa, às vezes é balada, às vezes é... Enfim, na hora. Tem coisas que são imensuráveis em termos de valor. E aí teve bastante investimento e aí você também que vai valer o tema. Eu sei que muito, já tá valendo. É, mas eu... Então tá, boa sorte lá então, tudo bom, que a gente se fala. Valeu, valeu. Valeu. a outros periódicos, né? Então a gente acaba, né, dividindo esses dois papéis, especialmente aqui no Brasil, né, quando o mundo da inspiração é feito dentro da vida de gata, dentro dos programas de pós-graduação. Então, assim, o papel hoje, de hoje, foi preparado pra falar, né, com os pesquisadores, pra ensinar a gente a gestão de dados de pesquisa. Olha a palestra. Quando a gente recebe, né, quando a gente percebe que a gente está no uso de atos a começar a gerenciar os dados, a compartilhar os dados, né, na maioria das vezes, houve um povo em demanda, né, de uma agente, um comento, né, hoje no Brasil a gente tem uma festa que pede o plano de gestão de dados, mas pra você fazer o plano de gestão de dados, você precisa deserir os seus dados, né. E muitas revistas também, do momento mais, né, anteriormente nós estávamos aqui, né, com uma palestra, né,íssima também, né, da Cumprir as fotos, e eu lembro, assim, na minha atuação com a bibliotecária, né, a primeira coisa que eu fiz, que eu fiz, né, quando me deparei das oportunidades de espírito, eu estava estudando, eu estava me procurando, eu estava me procurando, eu estava me procurando, eu estava me procurando, eu estava me deparando dessa questão, e aí eu consegui o meu posto histórico, que é o tipo que eu não conheço, porque eu não conheço, a minha construção de autetórica que eu estava me procurando, e aí, eu que eu consegui o meu posto não tinha dados, eu não tinha dados, porque eu metiores não depositados, e não depositavam, porque eu não sabia, não me conhecia, não tinha uma demanda ainda, da data de documentos, E aí, a primeira vez que eu fui procurada por um escritório que queria fazer a gestão e a possibilidade da comunicaria foi por conta de uma demanda de uma revista internacional para a qual estava dividendo o acidente. E essa revista foi tratada pelo critério da televisão do acidente dele à disponibilização dos dados. Então, naquele momento, foi a primeira ação, junto com o escritório, uma tentativa de gerenciar os dados deles e disponibilizá-los de alguma maneira. Isso foi alguns anos atrás. A gente tinha outras perspectivas. Não existia uma espécie. Então, assim, foi um gerenciamento meia-bofa. Mas, hoje, a gente tem muita coisa, muito material produzido. A gente tem diversos cursos de âmbito internacional e tem esse grupo que a gente vem ministrando. Esse de hoje, especificamente, é um minicurpo. Então, o curso de cintura são bombardeados de informação. Nós estamos preparando também um curso maior do modo de educação à distância. A gente vai ficar muito demais. Então, o curso que depois quiser aprimorar, saber mais sobre a questão. Enfim, o curso maior que hoje, a gente vai tentar aqui dar esse resultado para vocês, né? De uma maneira que vocês recebam conteúdo, né? Se sintam investigados de alguma maneira e consigam também aprender, saber por onde começar. Porque o primeiro passo, muitas vezes, é a metade do caminho. Então, assim, eu já estou falando de pesquisa, né? Vai descobrir aqui, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? Quero começar dizendo para vocês do que a gente está no dado de pesquisa importante. Bom, primeiramente porque o mundo mudou, né, gente? Então, assim, vamos sair um pouquinho da perspectiva científica, né? Vamos pensar no mundo como um mundo. E a gente vê hoje que os dados, né, são considerados os mais valiosos, né? Do que o próprio petróleo, né? Então, a gente vê hoje as empresas, né, que têm maior número de ações, né? Tem maior luto com aquelas empresas que hoje trabalham, né? Com os dados. Com os dados que nós mesmos, né, disponibilizamos o tempo todo. Então, você aí, como eu, né? Agora, você tem uma coisa que eu entendo, né? O que faz? Antes, até de estudar o 10, né? É abrir ou ligar o celular para ver as notícias e para responder alguma resposta. E não sou só eu que faço isso, né? Você sabe que você está contribuindo, né? Para esse mundo, né? Esse mundo dos dados, né? E não são só dados de pesquisa. No entanto, a gente vê que não apenas o mundo mudou, né? Mas a forma de fazer ciência também mudou, né? Hoje, há uma grande quantidade de dados sendo gerado o tempo todo, né? Não apenas no mundo, como todo, claro. Mas também dentro da ciência. E os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, eles perceberam o que, né? O que outras pessoas que estão aqui hoje já têm percebido isso, né? E os dados são estudos importantíssimos, né? Então, a gente tem hoje, né? Uma nova forma de fazer ciência. Durante muito tempo, né? Pode colocar, né? Tem uma coisa. Não pode sempre por exemplo de paciência, né? Acho que isso é por sempre. Pode ser por sempre. Pode ser por sempre ou não. Pode, de uma determinada maneira, a ciência antes tinha um problema, né? Que era obter dados pra provar as suas hipóteses. Então, a gente tinha uma hipótese. E a gente buscava os dados, né? Pra, de alguma maneira, provar que ela era aquela hipótese. Hoje nós temos um problema que é contrário do problema anterior, né? Nós temos um mundo de dados, né? De dados gerados no mundo da ciência, né? Por grandes computadores, por grandes instrumentos. E um mundo de dados também, né? Gerado pelo governo, pelas redes sociais. E também podem servir como ensino pra fazer sentido. E aí, o que nós temos hoje, né? É o mundo, né? De dados. E a gente... O nosso problema hoje é... Que dados eu vou usar? E como escolher esses dados? E quando a gente consegue, né? De alguma maneira, observar dados, né? E combinar dados de natureza diferentes, a gente, muitas vezes, formula hipóteses, né? Por base nesses dados. Então, ao contrário do que a gente fazia antes, né? Nós temos muitas hipóteses. E muitas hipóteses. E muitas hipóteses. E muitas hipóteses. Hoje, não é em todo um estado, né? Mas em algum momento, muitos dados. E fazia sentido. Muitas áreas. O cara olhe o dado. E faz análise. A partir daquela análise. Ele formula os hipóteses. Então, dados são muito importantes. Muito importantes. E fazer sentido. E o dado. E, né? O que ele falou aqui um pouco. Da ciência aberta, né? Uma das coisas, né? Que promove essa grande quantidade de dados disponíveis, né? Para nós, pesquisadores. É esse movimento da ciência aberta, né? Esse movimento da ciência aberta, né? Ele coloca diante de nós, né? Ele ressalta a importância dos dados, né? Dependendo, né? Que os dados, não só os dados da cultura exterior, mas também os softwares, os códigos, né? Todas essas informações que são geradas no decreto da pessoa científica seja aberta. Então, todo esse movimento, ele defende isso. Ele coloca na nossa disposição uma série de dados, né? Que antes não estavam visíveis aos nossos olhos. Não que eles não existissem, né? Mas muitas vezes eles ficavam lá, né? Prevendo dentro dos computadores, dos investigadores, dentro dos seus integrais, dos seus HDs, né? E hoje a gente tem esse movimento que, de repente, que é de voga, né? A abertura dos dados, da saúde artística dos dados, mas também de todos os institutos, e todas as demais informações que são geradas no decreto da pessoa científica, né? Então, são informações que são geradas, né? Através da transparência da tecnologia, através da disponibilidade dos dados, acesso a gente no caso da pessoa científica, né? São ativos, né? Muitos dados gerados a partir do que a gente chama de pesquisa 2.0, né? Que são pesquisas feitas através de colaboratórios, né? Desses grandes sistemas em que pesquisas de diversos países, de nacionalidades, se reúnem para poder gerar ciência, para poder desenvolver ciência. E muito pelo que estão dando essa plataforma, a nossa plataforma também está gerando dados, né? Então, a gente tem um grupo de dados científicos hoje, que podem ser usados, né? Para novos fazer científicos. A leitismo, a gente tem um grupo que, a gente tem uma palestra da ciência, que é uma ciência que é feita, né? Lá nos encargos individualizados, dentro dos pequenos laboratórios da universidade, é um grande instrumento, né? Mas essa pesquisa também, eles têm uma importância, né? Pelo avanço da ciência. E o que a gente percebe, né? Porque, por causa da longa da ciência, muitos dados de natureza diferentes, são gerados, né? Nesses pequenos laboratórios. E esses dados, eu não entendo, eles são perdidos, né? Eles são perdidos quando, na verdade, eles poderiam estar apoiando o desenvolvimento, a descoberta, né? De novas, né? De novas coisas. Porque a gente podia estar embasando a criação de uma inovação científica e tecnológica. Enfim. E a gente vê que, nesse atual da longa da ciência, né? Esse dado não é um dado meu, né? Esse slide está um pouco desatualizado, mas é de um autor chamado Bruno, que publicou um artigo em 2016, que é uma pesquisa, né? Dentro desse âmbito, né? Da cauda longa. Onde ele diz que 50% dos achados, né? Que são... Os achados durante a pesquisa, eles não são publicados. E eles não são publicados por diversos tipos, né? Então, por exemplo, o resultado dos experimentos que não deram certo, né? O pesquisador, né? Mas só um tipo, a gente sabe quanto que a gente é vaidoso, quanto que a gente é cuidadoso, mais do que vaidoso, né? E, às vezes, a gente não divulga o resultado daqueles experimentos que não deram certo. Ou daquelas hipóteses que não estão filmadas. Porque, no primeiro momento, isso dá uma ideia de erro, né? Quando, na verdade, o que parece um erro, ou um resultado, ou um experimento que não deram certo, para nós, como uma outra visão, sobre uma outra perspectiva, sobre o olhar de um outro pesquisador, uma outra informação, pode ser um dado valioso. Além disso, muitos estudos, muitos estudos sanitários, né? Como notas de laboratório, dados, dados isolados, que são construídos no decorrer do país científico. e que ficam lá, no computador, no pesquisador, né? Ou, né? No caderno, e nós precisamos ser sinceros, muitos pesquisadores ainda usam caderno, papel, né? Essa coisa de... Existem muitos cadernos de laboratório eletrônico, mas isso é uma coisa muito interessante, né? Muitos pesquisadores que querem saber da indigência dos cadernos eletrônicos. E a gente sabe, né? Que todo laboratório, tem nada cada dia. Um monte de pesquisadores vão ou não conseguem dados, um monte de pesquisadores que nem saibam do movimento, né? Pra que, né? As pesquisadoras possam ter continuado. E esses dados também poderiam ser disponibilizados, estar informados e tal, ser disponibilizados para o andamento, né? Para contribuir para outros pesquisadores para gerar cartões do desenvolvimento. Além disso, esses dados não são publicados, muitas vezes, porque falta um pesquisador para que eles possam ter disponibilizados. Então, não basta, né? Nós, competidores, dizer, olha, depois existem dados, olha, se fazer esses dados é importante, né? Nós precisamos de ser dados para validar esse pesquisador, a corpestiva, inclusive, né? Mas a gente também precisa, de uma certa maneira, oferecer essa infraestrutura, porque a cultura da infraestrutura ainda não consegue também construir um pesquisador. Além disso, né? falta um incentivo, né? Por parte dessa agência, por parte das instituições, né? E aí, quando eu falo de incentivo, eu estou falando de políticas, né? Que podem estabelecer, por exemplo, a importância da gestão desses dados, políticas de documento que possam ajudar, né? O pesquisador a ter auxiliares, né? Que possam ajudá-lo na gestão desses dados, gerenciar dados. Não é uma coisa fácil, a gente vai ver aqui hoje, e é por isso, né? Que a gente vem tendo em outros países, né? O crescimento de uma profissão que é chamada de pesquisadores, né? Em alguns lugares, também, está pela equipe em A, pelo arquitetário de dados, ou pelo arquitetário de pesquisa, que é o que? É o cara que fica ligado com o laboratório do pesquisador, mas que ele tem a função de referenciar os dados do pesquisador. Nós precisamos ser realistas, né? A gente sabe que hoje, como pesquisadores, a gente teve muito tempo da nossa pesquisa, né? Onde nós deveríamos estar desenvolvendo coisas, e nós também, se precisamos fazer esse tempo. Algumas questões pura práticas, o dever de gerenciar dados, né? Pode ser mais um trabalho, né? Embora com todos os benefícios, né? E assim, se a gente entender de vários pesquisadores, a gente sabe como é importante, a gente sabe que esses dados podem ser reusados, né? Por nós mesmos, antes de a gente compartilharmos com outras pessoas. Mas, às vezes, a falta de tempo, a falta de capacitação, né? Nos impérios de fazer isso, que a gente não conhece o que a gente tem. Portanto, na área, né? A gente tem, assim, a gente está falando muito de laboratórios, mas a gente tem que pensar que são só ciências exatas, biológicas, né? Que têm dados para compartilhar, mas não as áreas de humanidades. Hoje, os estudantes se transformam. esse digitalismo, cada vez mais, né? Essa área, né? Essa área, né? De humanidades especiais, essa área da humanidade especiais, especialmente, né? Que durante muito tempo, tinha como ser objeto, né? Informações, né? Objetos que não eram formatos digitais, né? Hoje, esses objetos passam e se transformam, né? Em objetos digitais. E, a partir disso, né? Há uma geração muito grande de idade e também muito diferenciados para que novos testigos estejam conduzidos e até que esses testigos estejam conduzidos lá. É uma questão muito importante que a gente fala muito de dúvida. Normalmente, a gente tem um pé, né? O L é que tem uma geração, mas eu gosto de dividir o L também. Diga o último da reprodutibilidade, porque a gente tem hoje uma ciência, uma crise, né? Que é a crise da reprodutibilidade. Muitos estudos experimentos, muitos estudos publicados, elas não podem se reter com a experiência. Isso não é uma tentativa de fazer jeito, porque o próprio pesquisador ele não é capaz de refazer aquele vestido, justamente porque todos os dados são jogados fora de alguma maneira, são objetivos, né? Não são visitados. Então, assim, quando a gente fala da gestão de dados, é importante a gente colocar, né? que esses dados podem ser usados pelo pesquisador que realmente pode ser usados por outros pesquisadores, mas é de fundamentar para nós também, a gente lembrar que esses dados vão garantir a reprodutibilidade da ciência, agora no período. Tá? Então, a gente tá vivendo aí no mundo de um livro dele, né? Onde muitos dados que não estão estruturados, estão disponíveis na web, estão disponíveis em um monte de lugar, precisam ser estruturados, né? Através de um tratamento com padrões, através de estabelecimento de relações, né? Para que novas descobertas sejam realizadas, tá? E esses dados, né? Podem ser de natureza diferente, né? É preciso construir uma sala de estrutura de pesquisa, né? Onde a gente possa, de alguma maneira, obter dados, né? De organizações, dados sobre software, dados de instrumentos científicos, dados de expertise sobre pesquisadores. Ah, Luana, não são só os dados gerados no âmbito da pesquisa, não! Então, a gente vai ver que para que esses dados, né? Sejam, eles tenham significado, a gente precisa de um conjunto de informações, né? Que devem estar agregados, limitados a esses dados, para que eles possam ser interpretados conectamente. Então, para que o seu significado da questão de uma semântica também seja recuperado. Tá? Então, a gente vê que o modelo de geração de conhecimento entrou, né? Onde estava focado muito dentro das universidades, dentro dos laboratórios, dentro dos serviços de pesquisa, mas hoje a gente tem uma forma de conduzir isso também que é muito colaborativa, né? Por conta dos avanços tecnológicos, a gente, hoje, eu estou aqui fazendo pesquisa com o pessoal do GoPé, lá na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França. Então, assim, e os meus colegas, meus pares, eles não são bibliotecários, né? Eu tenho pesquisadores de diversas áreas, tem pesquisador da computação, tem pesquisador das ciências biológicas, tem desde todas as áreas que a pesquisa hoje tem, né? A gente percebe, né? A gente percebe, né? Uma revisão, assim, da comunicação científica, que a Viviane já falou, né? que a Viviane já falou, né? A gente hoje tem outro modo operante, né? Onde não apenas o artigo de periódico, né? É importante, né? O avanço da ciência para relatar pesquisa, mas que eles também têm outros elementos. E quando eu dou acesso aos dados, os dados que estão gerados na comunicação científica, eu estou proficiando para que outras pessoas saibam o que eu estou fazendo, saibam da pesquisa que eles estão envolvendo ainda antes dela terminar. Então, eu garanto que você se cabe e garanto a minha autoria, né? Dentro daquela pesquisa específica antes mesmo do meu artigo ser publicado, tá? E a gente tem, então, essa geração intensiva, né? De dados digitais. Mas por que, novamente, fazer a gestão de dados pesquisa para o futuro da escola? Porque muito mais a gente tem um grande problema. Dados pesquisas são muito gentisamente. Né? Justamente por conta daquilo que eu falei, né? Os dados, eles ficam com o computador, eles ficam com a cabeça do computador, vê se ficou na nuvem dele, mas ninguém processa essa nuvem, né? Então, assim, quando a gente pensa em uma publicação formal, como um artigo de periódico, né? Ou como uma tese, né? Essas publicações, elas vão com uma biblioteca convencional, elas vão com um repositório institucional, com um repositório temático, elas estão lá no repositório das revistas, né? Mas, quando a gente pensa nos dados, né? Na maioria das vezes, os dados, eles são armazenados em locais, em infraestruturas que mudam muito rapidamente, né? Até bem pouco tempo atrás, eu guardava muitos dados em e-drive. Então, quando a gente ainda fala, tem a última e-drive. Mas, esse meu último computador aqui, já não tem mais entrada USB para a e-drive, né? Então, quer dizer, não tem um adaptador. Então, a gente não pode perder esse vídeo, né? É preciso fazer também uma curadoria, né? Para que esses dados que estão novos e armazenados, né? Em locais que podem, durante o futuro, não serem mais livres, né? Que esses dados também possam ser acessados por outras pessoas, né? Através de infraestruturas mais rapidamente, tá? E aí, eu continuo, né? Dizendo o que faz o dado em que a sociedade de pesquisa foi tão importante, né? E, eu já falei, dados são armazenados para a construção de novas informações, geração conhecida, conhecimento, geração de conhecimento através do livro. Então, o dado, né? Gerado pela sua pesquisa, ele pode ser interpretado por um pesquisor, ele pode ser interpretado por outros pesquisadores, né? Que vão olhar para aquele dado e vão ver naquele dado potenciar de confirmar um encontro, né? Ou, combinado com outro dado, ele pode gerar uma hipótese nova. Então, é a possibilidade de novas informações e geração de conhecimento através do livro de dados, né? E aí, né? Isso eu já falei aqui um pouco para vocês. Muitos desses dados não são nem usados porque não são encontrados. Eles até existem, né? Mas eles estão invisíveis, né? E eles estão, um ou dois vezes, totalmente invisíveis, né? Feito essa padela, você tem lá uma visão dos dados, né? Você tem uma tabela, né? Que essa tabela é o quê? O dado com visualidade, né? Você colocou, você fez uma forma de visualização, colocou ali em forma de gráfico, né? Então, a gente precisa gerenciar esse dado para que ele possa ser encontrado, acessado, compreendido e usar. Então, eu ainda coloco aqui mais um pouco, né? Sobre o benefício do mundo acadêmico. Então, é um motivo da cultura acadêmica. Aumenta o potencial de compartilhamento. Isso minimiza a necessidade de publicar trabalho, né? Porque uma vez que o pesquisador já comentou, já fez uma oportunidade para mim, eu não preciso levantar novamente, né? Então, há uma economia de curso e, por isso, também, muitas agendas, principalmente, estão tão interessadas com os dados, né? Então, não quer financiar duas, três vezes a mesma coisa. Então, isso é óbvio, né? Quando você pode estar financiando coisas novas. Asegura que dados obtidos por meio de álcool, de quantas empresas que eu acabei de falar, ou, inadvertidamente, restituídos, né? Acontece também que muitos pesquisadores, quando acabam com a pesquisa, né? Ou quando se aposentam, ou quando mudam a instituição, levam seus dados ou aparem os dados do computador, né? E também está feita uma situação parecida, quando fazia a gestão de dados com uma das instituições que eu trabalhei, então, o pesquisador se aposentou e acabou todos os seus dados, e depois a gente queria continuar com a dificuldade e a gente poderia continuar com os seus dados. Enfim, as coisas acontecem. Além disso, permite a recuperação, a comparação dos pontos de dados, como eu falei, a análise, né? E funcionando, né? Descoberta de conhecimentos novos, né? Possibilita a verificação, a repetição de experimentos, questão da reprodutibilidade, e novos termos pesquisa, né? Estão descobertos, né? Através do olhar da disciplina, né? Através da reanálise da combinação de dados de uma disciplina com outra, por exemplo. E aí, gente, uma questão importante de ser colocada, né? Eu tenho muitos comentários aqui, né? Mas quando a gente fala da importância da disciplina, quando a gente não faz os dados, quando a gente não guarda os dados, quando a gente não guarda os dados, a gente não guarda os dados, a gente tem uma descontinuidade na memória científica das instituições. Então, hoje, muitas bibliotecas, né, trabalham, né, com consultórios institucionais, tentando apresentar de alguma maneira a memória científica institucional, mas, de uma certa maneira, quando a gente não tem os dados negados à publicação, a gente só tem aí os dados, que acontece o que aconteceu comigo, né, lá naquela instituição, que nós temos os artigos do pesquisador do repositório, mas os artigos dos dados, eles vão embora, e a pesquisão não está mais reproduzida. Então, aqui, né, resumindo como que a gestão de dados, né, pode beneficiar reprodutibilidade, invalidação da pesquisa, autoprosição, né, porque se eu gerencio os dados, eu posso, em determinado momento, não cheguei aquele resultado que eu esperava, eu posso também voltar, o procedimento, verificar, será que alguma coisa que eu vi aqui, ou meio a mês, né, será que eu posso dar, a gente tem uma autoprosição também, verificia a avaliação de pares, tá, a interpretação, né, de novas interpretações, e da base programada de pesquisa. E aí, a gente tem, né, um monte de atores aqui, que estão interessados, né, na questão de dados, como através dos professores de pesquisa, né, não só, é, na Europa, nos Estados Unidos, né, na Austrália, no mundo todo, e a gente começa a ter esse interesse, com, né, com os professores brasileiros também, tá. os periódicos científicos, né, vocês, né, que estão aqui hoje, possivelmente, porque já reconhecem, né, a importância da gestão de dados, né, as pessoas que são as pesquisas, também começam a perceber essa importância, porque elas não tinham, que envolvem em estrutura, né, pra geração desses determinados pesquisas, e na maioria das vezes, por enquanto, talvez, elas não estão usando as dados daquele dentro de uma pesquisa. e para os pesquisadores também. Os pesquisadores, também, pode ser muito interessante, né, para registrar os seus dados, né, porque eles podem, por exemplo, receber citação, né, pelos seus dados, pela sua pesquisa, ou antes mesmo da sua pesquisa, né, ter sido o resultado publicado anteriormente, tá. Então, existem iniciativas hoje, como o DataSite, DataSite, né, de, é, então, diversas coisas que o DataSite oferece, né, ele oferece a possibilidade de, é, é, termos um identificador persistente, né, um DOI para dados, então, sabe aquele DOI, que você tem lá para distribuir o artigo, na sua revista, então, o DOI também, não apenas para o consumo de dados, mas para o dado de forma individual, e também para o preço da possibilidade. Então, e esse DOI, né, geralmente tem, esse DOI, é, o que você tem aqui, para dados de pesquisa, é a distribuição do DataSite. Além disso, o DataSite, ele ajuda os cientistas a formar seus dados e dados, porque eles, é, desenvolveram nove, né, regras de classificação de dados. Então, da mesma maneira que a gente, é, utiliza regras, né, para, é, referenciar artigos, nós temos regras também, para referenciar dados, que vão lá no DataSite. e aqui, é, a NIT, o ponto com a NIT, a NIT, né, e também, e já pede também, o acesso aos dados de pesquisa. Tá. E aí, o que a gente, vê gente, que a gestão de dados, né, ela, é, aumenta, né, aumenta o valor dos dados, né, de acordo com o tempo, né. Então, quanto, quanto mais rica, com essa gestão, quanto mais precisa, com essa gestão, quanto mais aspectos, é, eu considerar na minha gestão, é, maior qualidade terá os dados, e maior será a possibilidade dele, de reúdo, de compreensão, por outros pesquisadores. Tá, Luana, mas você falando disso tudo, até agora, ainda não entrou, na fala da gestão de dados de pesquisa. O que é gestão de dados de pesquisa? Ó, gestão de dados de pesquisa, é o conjunto de atividades, gerenciais, tecnológicas, mais bem, que devem ser apoiadas por políticas, né, eu falo que estou mostrando aqui, bem grande, porque, tem o papel das editoras aí, assim, tem o papel desse agente, essas políticas, né, são gerais, pode ser políticas estabelecidas pelo país, por exemplo, né, como tudo, mas também pode ser específico, né, pode ser políticas, por exemplo, que são adotadas pelo tipo de histórias de dados, tá, e a ideia dessas políticas, né, que são desenvolvidas para apoiar a gestão de dados, é garantir aplicamento, curadoria, né, quando eu falo de curadoria, tô falando de seleção, de preservação, de acesso, tá, identificação, contexto, preservação, mais uma vez, e acesso contínico, conformidade legal e ética, aos dados de pesquisa, tá, mas aí então, eu entro naquela pedagogia, mágica, né, não sabe o que que é, já está aqui, mas como, é gerenciar dados de pesquisa, bom, pessoal, os dados de pesquisa, eles devem ser gerenciados durante todos os ciclos de vida, tá, então assim, e o ciclo de vida do dado de pesquisa, acredita em vocês, é maior do que o ciclo de vida da pesquisa de novo, é mesmo assim, o ciclo de vida do dado de pesquisa, começa antes, porque ele, é, nasce na verdade, a partir do momento em que você está produzindo a nossa pesquisa, é, então, começa antes da pesquisa começar, né, através do planejamento, né, através da criação, do plano de gestão de dados, né, que é aquele documento, né, que você, né, que as agências, realmente, estão pedindo, né, e que precisa ser entregue, né, tudo, tudo, o projeto, mas eu gosto de dizer, também, que o plano de gestão de dados, ele é muito rápido que esse documento, vai, que é evitivo pelas agências, a gente, agora, tá fazendo, né, o plano de gestão de dados, pra cumprir uma exigência, então, a gente tem que ter em mente, que o plano de gestão de dados, é um documento, que vai ajudar você, o pesquisador, no final, do pesquisamento todo, tá, então, a gente vai ver aqui, o plano de gestão de dados, o planejamento, é a fase, praticamente, mais importante, da gestão de dados, que você chega lá, tá, além disso, né, quando a pesquisa começa, a gente precisa, continuar com a gestão, né, isso é óbvio, então, nesse momento, a gente tem, a coleta, a geração de dados, o processamento dos dados, né, às vezes, ao longo da pesquisa, então, é difícil fazer o controle da qualidade, né, então, assim, se você levantar os dados, de repente, é, um dia, você não conseguiu, né, levantar, fazer a sua observação, levantar o dado, é, os dados que serão, é, eles estão completos, então, dados de qualidade, né, são dados que possuem erros, que possuem, é, alguma quebra, né, é, precisa que seja um garantido, um armazenamento seguro, né, se a pessoa chegar, é, doutorando, doutorando, é, uma hipótica, começa, são quatro anos de pesquisa, imagina o cara, começou a levantar o dado, no primeiro ano de pesquisa, quando chegou lá no último ano, que ele já tá lá, terminando a tese, ele, né, sei lá, os dados estão todos no notebook, que ele perdeu no notebook, né, tudo, né, e todos os dados foram apagados, ai meu Deus, tem que pensar nisso, né, então, é preciso, né, porque a gente tem que detectar, decapiar em mais de um lugar, né, não a menos, ai, eu tô colocando tudo aqui na contrária, e aí perdeu o computador, e a gente não sabe onde está, entendeu, né, então, durante a pesquisa, há um processo de gestão também, que precisa ser feito, é, e depois que a pesquisa é finalizada, né, a gente tem, é, a avaliação desses dados, né, esses dados, normalmente, que merecem se apresentar, né, a gente vai ver aqui que tem, alguns critérios pra analisar, vamos inserir esses dados no meu coletório, eu vou fazer isso, preciso também contextualizar, não apenas, é, seguindo o dado, mas também, dar o contexto pra ele, preciso contextualizar as questões éticas e legais, vou trabalhando com dados, de pessoas, então, preciso, né, seguir as regras éticas, né, de ética, né, enfim, é, pra compartilhamento dos seus dados, é, acho que a própria publicação dos dados, né, que pode ser feita no repositório, mas também hoje nós temos diversos novos modelos de publicação, também aceitam, é, dados de pesquisa, é, e colocam dados de pesquisa, dentro do clube tradicional, também é uma outra questão muito interessante, como a questão do próprio crédito, também, é, tendo seus dados, é, questões de preservação, no caso, a gente, no primeiro momento, durante o pesquisa, a gente pensou naquela, preservação, naquele armazenamento, é, para que os dados não sejam produtivos, é, durante a pesquisa, mas depois pela CAB, a gente tem muito que contar, que a gente pode ser, para, pesquisadores que ainda nem sabem, que serão pesquisadores, né, então, assim, tem diversos, né, casos, exemplos de uso, né, de dados que foram recuperados, é, 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 normalizados, né, e aproveitados, né, e aproveitados, e aproveitados, essas jornalísticas, tá, é, é, e, né, pessoas de compartilhamento, a CFM1, a gente fala, né, a gente fala do, né, está dentro da CAB, mas a gente tem que dizer também, que nem todos os dados, né, podem ser abertos, imediatamente, né, ou nem todos os dados, podem ser abertos, né, e, é, a gente tem que ter um ponto de gestão de dados também, dentro da disciplina de programação, de programação, de programação, ajudou na forma de aplicar as pessoas, nesse plano de gestão de dados, vocês também terão que perguntar, terão que deixar ela registrada, quais são os padrões de metadados, que vocês vão usar, né, não se preocupe, eu vou falar, um pouco sobre a gente, que, ah, tem metadado, agora eu vou falar, né, de metadados, de metadados, é uma coisa muito, muito óbvia, né, mas a gente vai, né, falar pra vocês, daqui a pouquinho, de metadados também, é, temos que garantir, os padrões de qualidade, né, padrões de controle, né, e você, pesquisador, né, mais conhecido que a pesquisa, você pode, dizer, avaliar a qualidade, os dados, esses dados podem ser usados, os dados podem ser usados, tá, a gente tem que pensar no plano de compartilhamento, porque, quando eu falo bem, não é exigência das agências de momento, que vocês compartilhem todos os dados em vocês abertamente, não, a gente não pode confundir, é importante que você fale com a agência de dados, inclusive, pra que você justifique o porquê de não compartilhar determinados dados, ou o porquê de compartilhar determinados dados apenas, com uma certa, com um certo grupo de pessoas, ou, ainda, porquê, só compartilhar os seus dados, né, se você fizer isso, talvez seja legal pra você, então, a humanidade vai ser legal pra você, que vai receber a situação do seu trabalho, com um certo tipo de trabalho, que você conhece esse trabalho, mais de meio da comunicação, mais se contado, né, por exemplo, uma pesquisa que pode gerar uma rapidez, né, é uma justificativa que os dados não sejam compartilhados imediatamente, então, você precisa dizer isso pra gente, olha, não vou depois, mas os dados que, estarão gerenciados, de alguma maneira, que por idade sigiloso, né, o que o idade sigiloso, não coloca nem, importa que seja ligado a gente, tá, porquê, infelizmente, a gente tá, né, passível, passível de, sobre invasões, sobre invasões, e a gente não sabe o que pode acontecer, então, é melhor que, que dados que possam, que tenham algum valor, né, adicional, eles sejam armazenados de forma diferente. É, nós vamos pensar também em questões relacionadas à propriedade intelectual, de licença, ah, se você vai compartilhar os seus dados, são muito importantes, isso vai estar muito discutido, né, você precisa incluir a licença. Não adianta abrir seus dados, não adianta compartilhar seus dados, não adianta fazer a gestão dos dados, se você não estiver atribuindo uma licença. Então, um dado compartilhado, um dado aberto, sem licença, é um dado que não pode ser usado da mesma maneira, tá. Então, vocês bem conhecem o Criativo Como, né, a gente vem usando no mundo da pesquisa científica, e agora a gente pode usar também as licenças, né, para distribuir os dados de gestão. Ah, é preciso prever custos, tá, então assim, quando a gente, onde que você vai ter para fazer a gestão desses dados? Então, até esse momento, você precisa pensar, em quanto de infraestrutura você vai precisar, é, se você vai precisar de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa, um pesquisador, um auxiliar, um data shield, para te ajudar, né, é, todos os programas, só diz para ela, olha, eu quero fazer, né, essa gestão dos dados, mas eu vou precisar desse apoio financeiro, e aí lá no seu projeto, manda pedir, daí lá, 200 mil para essa pesquisa, pese 200 mil mais x, né, para resolver os seus problemas, né, eu falo isso, porque assim, eu também passei por esse, esse dilema, nesse determinado momento, da minha vida comportamental, eu tinha lá, né, onde eu trabalhava, no meu auditório, um pesquisador, que queria compartilhar seus dados, mas ele gerava até ratais de dados, por mês, e muitas histórias, para poder, imaginar isso, então, precisa entender, se você trabalha com uma pesquisa, que gera grande quantidade de dados, você precisa descrever, com uma pesquisa, com uma pesquisa de dados, né, e, né, aproveita, né, o momento, do pedido, do projeto, também, ajuda, para financiar, e, para financiar, para financiar, tem isso também, de momento, para financiar, quem vai ficar responsável no seu projeto, pela pesquisa, quem vai ficar responsável no seu projeto, pela pesquisa, da pesquisa, né, e, quem vai até onde, ah, ele vai fazer a gestão, mas quem vai fazer a seleção dos dados, para ter ele disponibilizado, sou eu, vou ter que ser, os papéis também, e, e aí, e aí, para complicar mais um pouco, né, a gente fez o plano de edição de dados, e aí, a gente, então, depois dele aprovado, projeto aprovado, depois de uma vida, depois de uma vida, e a gente vai fazendo, né, que os dados, né, são coletados, né, de diversas maneiras, e eles iam mudando, ao longo da pesquisa, e esse processo, eu tenho que ser documentado, né, porque, se você não tem, os dados e as informações, pela qual ele passou, né, possivelmente, a pessoa não vai conseguir, pelo menos, a pesquisa, lá no ar, tá, e essa, é, documentação, né, se dá por meio de registro, é, esse cara que tá aqui, né, eu denguei, a gente, a gente, a gente, a gente, uma nova formática de ciência, altada, uma grande, uma grande geração de dados também, mesmo, de dados, esse cara, era um gênio, que, é um cara, né, que desapareceu, em 2007, eu espero que ele veja, porque ele tava dependendo, da gestão de dados, né, desapareceu durante, Eu não quero entender o que está falando nisso, não está dependendo da importância, mas é só uma brincadeira para a vida. Portanto, inútil a menos que haja uma descrição detalhada e clara de como e quando eles foram obtidos e como os dados derivados foram produzidos. Então, você obtém um dado e, às vezes, esse dado sai de um instrumento gerado a partir de uma observação e esse dado passa para o profissional e aí você tem dados, porque a gente tem os dados derivados, não dados sem dados. E esses dados precisam também que agirem dados, senão a gente não tem... E aí eu gosto de fazer essa brincadeira aqui. Se eu perguntasse para vocês, eu era para ter feito uma enquete, mas eu não peguei com isso. Mas se eu perguntasse para vocês, o que são os números? Eu sei que muitos de vocês não saberiam o que vocês passam essa brincadeira. Quem já pegou um aluno, nem vale responder. Vocês podem botar aí no chat, depois da gente, né? Para ter feito a gente ver. Mas esses números, gente... Eu deixei de falar uma coisa bem engraçada. Eu deixei de falar um vídeo da minha da cena. Eu não sei. Se alguém quiser tentar, né? Quem sabe? Mas esses números podem ser qualquer coisa. Podem ser referentes à idade de alguém. Podem ser referentes ao tamanho. Podem ser referentes, sei lá, a diversas coisas. Mas, né? Eles são dados. Só que são dados sem significado. E sem significado eles se tomam a pena de um. E aí eu começo a dar um pouco de estrutura para eles. E eu já começo a compreender que esses dados, talvez, sejam números atômicos, né? De elementos químicos, né? Enfim... Números de massa... Não sei. E aí, então, eu tenho aqui, né? Quando eu guardo a semântica estrutura do dado, Eu tenho a possibilidade, né? De recriar, por exemplo, um... Um grupo de dados de contabilidade, que é isso que a tabela periódica é. Né? E meus olhos, né? A tabela periódica, ela tem, né? Um contabilidade de dados que vem para ajudar os testemunhas. Tá? Então, assim, quando a gente volta da gestão de dados, né? A gente precisa documentar esses dados. Porque eles documentam isso, né? Porque eles guardam o documento. O que? Quem foi criou? O que é esse dado? Como o tempo foi criado? Como ele foi criado? Onde? E aí, nós chamamos de metodados, tá? Os metodados são elementos semânticos, né? Que documentam os dados, né? Alguns autores, né? Falando citóriamente, os dados são elementos semânticos. É uma definição bem resumida, né? Mas é importante a gente dizer que os dados, os metodados, eles têm funções muito importantes, né? Eles têm a função de preservar os dados. Eles têm a função de descrever a segurança dos dados. E descrever a parte desses dados. Porque a gente fala de dados, a gente esquece que muitos desses dados, eles se apresentam para nós como, não individualmente, mas dentro de dados. Os metodados são objetos que a gente chama de objetos complexos, né? Eles têm diversas formas de manifestação, né? Então, eles morrem ainda. Os metodados têm uma tabela, uma tabela que é uma textual, às vezes uma tabela e uma textual, mas... E aí eu preciso também descrever esses dados individualmente, tá? E os metodados servem para eles. Só que não apenas os metodados, né? Vamos ajudar os metodados. São muito importantes, né? Para dar os dados. Mas a gente precisa também de outros conjuntos de informação, né? Que podem estar associados a esse dado, né? Através de mim, né? Que também vamos ajudar a interpretar esses dados, né? E aí a gente começa a dizer, um objeto de dado, né? Um dado de pesquisa, né? Quando ele tem a sua documentação associada, ele se transforma em um objeto de informação, né? Então, qual a diferença de dado e informação? Informação, ela tem sentido para alguém, ela pode ser implementada, né? O dado, quando a gente viu lá, né? Só os números, tudo não diz nada, né? Mas quando eu pego esses dados e associo a ele documentação, associo a ele metadados, eu estou dando a ele significado. Então, eu estou transformando esse dado em uma informação, tá? E aí, continuando, como gerenciar dados de pesquisa, né? E aí, como eu falei, todos os números, né? Mas muitos registros dos dados, né? Daqui a uma forma pela qual os dados passam, né? Acontece dentro de cadernos de laboratórios, cadernos de pesquisa, cadernos de campo, né? Ou em sistemas, né? Também... Há que no uso de cadernos de laboratórios, não sabem o que existe, mas que tem a sua forma de fazer isso fazendo funções. Às vezes, um documento textual, né? Uma tabela, né? Só que a pessoa, às vezes, dá acesso ao dado, mas não dá acesso a essa tabela que vai dar assim, para o dado, e aí não ajuda muito, né? Imagina, a gente fala de ciência aberta, vamos abrir os dados. Todo mundo abre os dados e também aparece um monte de número daquele, né? Então, por isso que a gente está tendo esse curso aqui hoje, tá? E também, como eu falei, quando a pesquisa é finalizada, esses dados, juntamente com seus metadados, né? E em cada um dos documentos, eles são depositados em repositórios, né? De preferência de repositórios confiáveis, né? Para que eles sejam preservados, tá? E aí, quando essa pesquisa é finalizada, gente, esses dados, juntamente com seus dados, são depositados, né? Como eu falei, nos cinco auditórios, com a ideia, né? De que eles podem ser preservados. E é neste momento que esse dado passa por um processo de curadoria, né? Para que ele possa ser encontrado e acessado. Por que esse dado precisa passar por um processo de curadoria? A curadoria tem muito a ver com preservação, mas preservação também tem muito a ver com seleção. A gente não dá para preservar tudo, né? O Saião, né, que é companheiro de vida, de vestida, ele costuma comparar as ações de preservação como uma grande arca de Noé, né? O Noé não podia colocar lá, né, todas as espécies, todos os animais do mundo, né? Então, ele pegou e fez o quê? Um casal, um casal exemplar de cada espécie, né? Para que garantisse que depois a gente pudesse ser reproduzido ou voar a terra de Noé, né? Então, é isso. É a metáfora da arca de Noé, tá? É saber na curadoria que a gente precisa preservar, mas antes de preservar, a gente precisa selecionar. Bom, e aí, né, para que esse dado possa ser compreendido e utilizado, né, é preciso valer de normas e padrões, né? E essas normas e padrões, elas precisam ser gerais porque quando a gente fala de interno, né, e eu vou falar mais um pouco desses vídeos, mas eles vão ver que a gente fala de interoperabilidade, porque interoperabilidade é importante. Porque interoperabilidade tem limite que dados transitem entre o sistema. Isso é importante para que novas combinações de dados sejam feitas, né, e que novas pesquisas sejam realizadas. Só que para isso, né, é impossível evitar os valores. Depois das novas metadadas, por exemplo, eles têm diversos padrões de metadados, que precisam ser usados, né, e atribuídos, né, aos dados, para aqueles dados que a gente tem sido comunicados. Não adianta eu olhar para o meu dado, né, e começar assim, ah, esse dado, ele tem... O autor é Luana Salles, o nome dele vai ter faltado. Não, existe um padrão para descrever isso, né? Então, quando a gente fala de territórios institucionais, a gente nem usa o que é autor, a gente usa o direito, né? E por que que a gente muda o direito? Porque é o padrão do Dovenport, né? Então, o Dovenport é um padrão genérico, que pode ser usado também para a gente nos dados, né, em termos super genéricos, mas existem outros padrões genéricos também para tratamento de dados, como, por exemplo, o padrão do Betasite, né, que eu falei lá, nas cidadões, nas cidadões e tal, mas a questão dos padrões, né, é muito importante, tá? A gente não pode deixar de observar os padrões, né, no momento que fazia o padrinho, tá? E aí, normalmente, chega aqui, né, nos dados Pera. Agora, já falei de gestão de dados, e aí, por que que esses dados precisam ter Pera? Bom, gente, é, primeiramente, Pera é um acrônimo, né? Então, é, uma sigla, o Pera é de pai, de identidade de cinco graves, a, de acessível, e de enterógrafo, né, de reduzido, né, então, né, brinquedos, os dados precisam ter Pera é que os padrões precisam ter usado para a minha vida produzida, é, né, a data exclusiva é produzida, né, na verdade. E a gente, quando começou a gestão de dados, a gente sempre teve o gosto, né, de atribuir qualidade a esses dados. Então, a questão da gestão de dados, né, a ideia da gestão de dados, é que esses dados podem, como eu estou falando aqui, a gente conversava até agora, né, que esses dados podem ser usados, podem ser usados, por quê? Não porque, simplesmente, porque eles estão disponíveis, mas porque eles tiveram seu significado também apresentado. E aí, era muito interessante, né, que a gente ainda não põe isso em pé, e a gente, para cada lugar, aquele dia, a gente falava assim, ah, é um dado maneiro, né, e só falava, ah, é um dado da hora, né, ah, é um dado padégua, é um dado, é um dado com medo, né, e aí, né, em determinado momento, a gente conheceu essa coisa, né, a vida perto, né, porque, gente, os dados perto são dados, né, que adotam os quinto princípios, quinto princípios criados para melhor, melhor prática de gestão, compartilhamento e reúno de dados, respeitando questões éticas, legais e de gestões contratuais, né. Como que o PEP foi criado, gente? Ele foi criado em 2014, né, e foi criado não por um grupo de pesquisadores ou de edificadores, não por um grupo de protecários, não por um grupo de pesquisadores, que estavam interessados, né, em reusar os dados, estavam gerando muitos dados, compreenderam, né, que esses dados poderiam ser trocados e serem reusados em diversas áreas de conhecimento. Então, eles se reuniram, né, essa questão, né, da Insights, né, do Reúno, como eu falei, né, com a estrelação do CREI de 2008, ele desapareceu em 2007, então, essa questão já é antiga, né, mas foi em 2014 que os pesquisadores resolveram se reunir em Leiden, na Holanda, e pensar sobre princípios, quais são os princípios básicos pra que a gente tenha dados de qualidade, né, dados que possam ser encontrados, né, a gente não quer, a gente sabe que os dados existem, mas eles não estão sendo encontrados, eles estão visíveis. Mas, às vezes, a gente encontra esses dados e a gente crita nele e a gente não pode acessar, né, ou a gente acessa e a gente não pode reusar porque ele não tem uma licença. E esses dados não são tratados por padrões, então a gente não pode, né, reusar esses dados dentro dos nossos sistemas para acelerar as pesquisas. E aí eles estabeleceram esses dados e esse, é, eles estabeleceram esses critérios e a partir desses critérios foram publicados, né, nesse artigo aqui, em 2016. Aqui estão, então, os 15 princípios. Então, a gente vê que são quatro princípios da categoria findable. Na verdade, eu costumo dizer que esses princípios foram distribuídos, né, entre quatro categorias, né, eu acho que isso é uma fala muito bibliotecária, né, porque, na verdade, costumo organizar as coisas por categorias, eu vejo dessa maneira, por exemplo. É, então, para você ter um dado que fez de contrato, você precisa distribuir o seu dado, e a gente tem o que custém, para desindexar os seus dados com meio a dados de línguas, para desindexar os dados de um grande tipo de provas, né, porque eu preciso mencionar esse identificamento dos clientes, às vezes a gente acha que isso é óbvio, não, mas às vezes o dado tem identificamento dos clientes, mas ele não foi atribuído, não foi mencionado na hora de escrever os dados. É, bom, eu vou passar aqui, porque isso aqui é só um resumo, porque eu vou falar, né, de cada um de vocês aqui agora, eu vejo tudo que eu vou fazer um horário aqui. Bom, e aí, o que quer dizer que os dados sejam encontráveis, né, ou, na verdade, os seus dados, né, maior o que é que vocês estão atribuindo os seus dados, maior a possibilidade de que os seus dados serem interpretados corretamente. Então, a gente diz que os dados devem ser descritos por metadados ricos e suficientes, para que, uma vez indexados em um metanismo de busca, eles possam ser encontrados mesmo sem identificamento persistente. Não que isso seja uma coisa adequada, né, não tem identificamento persistente, ou se por acaso não tiver, ainda assim, Então, quanto mais metadados eu atribuo, maior é a minha chance, né, de ter esse dado aqui para trás, tá? Além disso, os metadados devem incluir, claramente, os identificadores dos dados que os escrevem, tá? Então, como não podemos prever que os dados e seus metadados estarão sempre juntos, né, a associação entre eles deve ocorrer pela inclusão do identificador persistente aos dados de metadados. E o que significa, Luana, olha só, além de ter os dados no identificador persistente atribuído, eu preciso, também, dizer que o identificador persistente é ele no momento em que eu estou descrevendo os meus metadados, né, no momento em que eu estou descrevendo esses dados. Como falei, parece óbvio que não existe o que acontece, tá? Dados e metadados devem ser registrados ou indexados em um mecanismo de busca. Luana, como que eu faço isso? Olha, são muitas regras, mas, assim, vocês vão ver, que, como possibilidade de mencionar esse identificador persistente, né, um repositório sendo indexado em mecanismo ou em diretório de repositórios, que eu acho que a gente tivesse investido também daqui a pouco, o deep data, o data science, o pet share, o Google Research, Se você tiver um repositório que é encaminhado, você já está, quando você está dedicado nesse repositório, você está atendendo também. Então, por isso que a gente vem trabalhando muito dentro de uma linha lá do GoPé, que é a linha do GoPood, lá do GoPood, na verificação de repositórios, porque a gente acredita que os repositórios, quando não verificados, eles ajudam que os dados não tenham seu próprio tempo. E aí, quando a gente fala de dados acessíveis, a gente fala de homens e máquinas terem acesso aos dados sob condições específicas ou restritas, sempre quando for apropriado. Então, o que a gente costuma dizer aqui, embora nós sejamos um homem na ciência aberta, a gente trabalha com dados que sejam tão abertos quanto possível e para fechados como apresentado. Gente, está caindo um número de chuvas aqui. E aí, quais são os princípios que estão dentro dessa categoria? Nós temos o primeiro princípio, que é o A1 que diz que dados de metadados, que agora tem um meta entre parênteses e que tem isso. Porque, no primeiro momento, o pessoal do TEC, os pesquisadores que criaram os princípios, sabedores, eles saberem ser adquiridos para dados. Mas, depois, eles perceberam que os metadados, em alguns casos, eles também são dados. Então, os metadados, eles são tão importantes, em alguns casos, até mais importantes do que os próprios dados. Então, sempre que vocês veem esses princípios, dados e metadadades, quer dizer, os dados, eles têm que a mesma regra deve ser aplicada aos dados e os metadados, tá? Então, aqui o A1, nós temos que dados e metadados devem ser recuperados pelos seus identificadores usando o protocolo de comunicação padronizado, tá? Então, por exemplo, o protocolo HTTP, o protocolo FTP, tá? E aí nós temos, né, dentro do subprincípio, né, o protocolo deve permitir processamentos de autenticação e autorização de comunicação. Então, por exemplo, os repositórios confiáveis, né, que são os repositórios que fazem a preservação dos dados. Então, diferente dos repositórios institucionais, os repositórios de repositórios confiáveis, eles são repositórios para a preservação. Os repositórios institucionais, os repositórios de dados, os repositórios que não estão assim, né? Então, assim, os repositórios confiáveis fazem os mecanismos de autenticação e autorização, mas muitos repositórios os dados também vão fazer o que é possível. Porque a gente, né, tem na mente, né, que os dados devem ser tão abertos quanto possível e tão fechados quanto necessitário. E alguns dados, né, que os dados só podem ser abertos, né? Então, mecanismos de autenticação, né, um repositório que permita autorização é um critério interessante. Então, pra quê? Porque o saldo também permite que a gente está realizando a minha data. Eu gosto muito, né, e só, assim, que a pergunta é que eu preciso, né? Máxima, a pergunta é que eu posso. Mas, por outro lado também, se você tem esse definido de autenticação, de autorização, você sabe quem é o pesquisador que está usando aquele dado, e a partir daqui você também pode identificar pares com essa pessoa, por exemplo, né? Então, assim, conhecer essa pessoa também pode ser uma ideia interessante, tá? E aí, nós temos o princípio A2, que diz que metadados devem ser acessíveis mesmo quando os dados não estiverem mais disponíveis, né? Por conta do que eu falei. Então, assim, alguns dados não podem ser abertos, não poderão ser abertos em algum momento algum. Outro lance da pesquisa é o que é preconiza, né? Ainda que os dados não possam ser abertos, o metadado deve sempre estar disponível, tá? E aí, né, a gente fala sobre o que é operabilidade. O que é um dado que é operado? Um dado que é operado é que são dados, né? Os dados, né, que a gente falou que tem. São dados, são dados. Eu estou falando de taxonomias. Nós, gente, estamos falando de taxonomias.. Bonde, mais dela. Estou falando ض tijds, geológicas, né? Estou falando de taxonomias. Informacionais é speakscituk Также te await face. Pros matrices, então, de taxonomias. Que nos permitem organizar a informação dentro dos sistemas, né? Como, nós temos dentro das procescias, sistemas de participação que dão, nos ajudam a localizar os documentos. O que precisa das taxonomias também, de taxonomias padrões e de ontologia, de ontologia sem vocabulário. Porque não basta eu dizer, eu padronizar o metadado, a etiqueta. Eu preciso padronizar o conteúdo. E o conteúdo desse metadado, ele vai ser padronizado através de vocabulário, de ontologias, às vezes, as ontologias, dentro dela, é uma boa de ontologias, no mercado, mas tem taxonomia, uma taxonomia incorporada dentro dela. Então, se tiver metadado de ontologias, o seu dado vai ser um dado, se for escrito com metadado de ontologia, o seu dado, com certeza, vai ser um dado interoperável. Então, os dados só atingirão o seu potencial máximo de luz, gerando inovação, novos conhecimentos, se eles puderem transitar e transformar formas. Isso é muito importante, porque nós temos um plano de dados no formato digital. Então, assim, a nossa ideia é que o dado espera é que todos nós se transformam em dados digitais. Mas é possível que você tenha esse valor de padrões para tratar os dados. E esses padrões, que nós temos dados, também das ontologias. E aí, quando a gente fala do conceito de interoperabilidade, é interessante a gente pensar que interoperabilidade suma isso. Então, se eu falar, por exemplo, de um repositório de dados, isso comunica que vai ter operabilidade, que se chama de periódico. Eu posso ter um repositório de dados, e devo ter, fazer interoperabilidade, com um repositório confiável. Mais uma vez, o repositório confiável é aquele que faz a primerização. Quando dentro dele, eles foram assim, por exemplo, as imagens com grandes inscrições, com repositórios de dados, repositórios de funcionais, a gente tem aqueles documentos, aqueles dados, com uma resolução própria do acesso. E os repositórios confiáveis, eles têm uma série de regras, eles falam de identificação, e depois a ideia deles é preservar esses documentos, e quando eles estão ligados no posto dos dados, eles ajudam a preservar esses dados também, o longo do documento. Então, aqui são algumas possibilidades possíveis, uma interoperabilidade possíveis. Quando a gente fala de dados interoperados, a gente precisa pensar que os dados e metadados devem estar em oportunidade, com o formato de padrões reconhecidos, para permitir que eles sejam combinados e trocadados de sistemas. O problema que eu falei para vocês da combinação de dados, de natureza diferente, possibilitando a criação e inovação, é isso. Eu estou falando aqui, eu vou falar de uma forma mais fácil, porque os nossos mundos de pesquisa são muitas vezes opostos, ou são diferentes. Então, o cara que trabalha lá na clínica, ele não sabe como se faz a pesquisa na área de ciências sociais humanos. Da mesma maneira que o cara que está trabalhando em ciências sociais, não sabe como é que se dá a pesquisa na área biológica, ou na área de engenharia. Então, eu tento produzir para vocês sempre em uma linguagem mais acessível possível, para que vocês compreendam o seguinte, cada área tem especificidade. Então, alguma coisa que eu traduzir pode ser a área. Eu estava falando assim, é óbvio, mas para um colega de outra área, talvez, não seja. Então, e é importante que a gente compreenda inclusive as especificidades das áreas, até porque as interdisciplinares, as interdisciplinaridades são específicas. Então, quando eu falo de dados interoperáveis, da interoperabilidade, eu estou me referindo, nesse caso, a três princípios. O primeiro princípio é o que diz que dados e metadados devem ser representados por meio de uma linguagem formal, acessível, compartilhada e amplamente aplicada para representação do conhecimento. E, bem, a nossa linguagem que é compreensível de uma área. Então, não adianta, só eu descrever uma metadados autor, título, assunto, e colocar isso em uma linguagem que só seja acessível por ser humano. Então, eu preciso descrever isso em uma linguagem que é compreensível para ocupar. E aí, eu uso, então, FDL, XML, OWL para as tecnologias, de ponto, isso que é um padrão de metadados usados para indexar inálogos na área médica. Então, só para dar alguns exemplos aqui para vocês, possivelmente, vocês vão reconhecer, saber quais são os padrões da área de vocês. Mas, se não souber, também depois a gente pode conversar, a gente ajuda a identificar. também é uma linguagem do Fé, do Fé, tá? E a gente tem em dois, que diz que dados e metadados devem usar vocabulários de acordo com os princípios do Fé. Tá? Dados e metadados devem ter referências a vocabulários ou ontologias que o descreve. E devemos garantir que eles também sejam o princípio do Fé. Tá? Então, assim, não é qualquer vocabulário. Ah, Luana, eu vou usar aqui um glossário da minha área. Ah, é. Eu tenho a área de energia nuclear, né? Embora seja bibliotecário, eu trabalhei muitos anos na área de energia nuclear. E a mesma coisa que eu mostro é aplicada da área nuclear. Tem glossário de energia nuclear. Então, eu vou indexar, vou fazer a gente acessibilidade e vou usar o glossário da Quimem para poder acessibilidade. Não consegue. Né? Talvez seja melhor do que nada. Mas o ideal é que a gente transforme esse vocabulário, esse glossário, né? Vocabulário certo. E como que eu faço isso? Da mesma maneira que eu estou fazendo cuidado. Quando a gente pensa em vocabulário, a gente pensa também neles como... Aliás, gente, existe uma linha de pesquisa dentro da defesa, dentro da informação, dentro do vocabulário, um trabalho só voltado para a construção dentro da linguística e só voltado para a construção de vocabulário. Então, quando a gente fala, né, de vocabulário no inglês, a gente está falando de uma certa forma de dados também, né? De dados criminológicos. Então, da mesma forma que eu aprendo o princípio de pé a esses dados, eu preciso também aplicar os princípios de pé a esses dados criminológicos que serão em determinados momentos utilizados para indexar, né, os meus dados. Tá? Beleza? Gente, vai colocando as questões aí, tá? Para não esquecer. Tá? Eu gosto até mais dessa interação, né, quando a gente pode parar e responder. Mas aqui não vai ser possível, porque eu vou discutir no YouTube, né, no Facebook, então a gente é melhor reunir as perguntas no final. Tá? Mas para não esquecer, já escrevam aí. Eu sei que tem algumas questões aqui, e para quem não interoperabilidade sem intervenção e não interoperabilidade podem parecer muito loucas, tá? Mas assim, não são tão loucas assim, né? A gente tem solução, tem solução para tudo, tá? Então não fiquem angustiados. E aí a gente tem o intrate, né, que é o princípio da interoperabilidade, que os dados negadados devem incluir diferentes, coaplicados para outros negadados. Lembra o que eu falei para vocês que além dos metadados, né, que ajudam, né, metadados, além dos metadados serem aplicados na gestão de dados, né, são aqueles elementos que ajudam a distribuir os dados. A gente precisa também linkar outros documentos para ajudar a guardar os identificados como dados. Então, é que entra isso, né, nessa meta, nessa regra. Então, nesse momento, que a gente usa, né, o que a gente chama de linkador, 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 e a gente faz uma ligação, a gente limita esse nosso documento de dados, por exemplo, ao projeto que geram esses dados, ao plano de gestão de dados, ao artigo que já foi gerado, né, que tem algum artigo já gerado na pesquisa, ao trabalho de congresso, você pode linkar com o link do opon, você pode linkar com o site da instituição, né, qual a ideia de oferecer um máximo de informação possível para o cara que vai revisar esse dado, para ele compreender olha, o que esse colega chegou a ele educado, porque ele teve essa interpretação a área de humanos, por exemplo, muita coisa é explicada pela formação do cara, mas a interpretação é porque ele é formado por essa escola, porque ele vem dessa linha, então, assim, tudo que a informação que você exere, que puder ser linkado a esse dado, vai ajudar para que o seu dado seja evento informado, tá? E aí, a gente chega a um último princípio, tá? É a nossa ideia, né, quando eu falo de usabilidade, né, dados de usados, a gente precisa pensar no seguinte, né, que esse dado precisa ser usados, não atente por homem, mas também por máquina, né, por isso que a gente não se deu todo muito difícil de usar a interoperabilidade, não esqueçamos disso, né, quando a gente fala de interoperabilidade, a gente está falando a pergunta, mas também por mágica, tá? Então, assim, é necessária documentação apropriada para apoiar a interpretação das duas unidades, como eu acabei de falar. Os dados devem estar em conformidade com as normas da comunidade e ter uma licença clara para que os outros saibam quais tipos que a interpretação permitiu. Então, nesse princípio, nós vamos ver, né, e os dados podem, primeiramente, vou fazer para vocês que os dados podem ser usados para as interoperabilidades, tá? Assim como nós podemos, um igualito de dados que são gerados no contexto governamental, organizacional, dados de redes sociais, dados gerados no meio de luz, assim como a gente pode valer esse tipo de dados para alimentar, para enriquecer na nossa pesquisa, os nossos dados de pesquisa, em alguns casos, também podem servir para serem reusados, não apenas dentro da pesquisa, mas também terá outros tipos, tá? Ah, Luana, mas eu quero, eu acho que os dados só devem ser usados dentro da pesquisa, isso pode causar problemas de interpretação, aí você vai dizer isso no momento que você prevença a licença, você vai escolher uma licença adequada, tá? Não quero que os dados seja, por exemplo, eu vou usar para os comerciais, tá? Você vai escolher uma licença adequada. E aí, gente, esses dados podem ser usados, por exemplo, no ensino, um colega, que seja professor de graduação, ele pode usar esses dados, ele pode ser usado para gerar recursos comerciais, pode ser usado nas artes, né? em criação, ele pode ser usado para fazer novas agregações, novas pesquisas, né? Então, se tiver essas categorias que eu faço, e aí, dentro desse princípio, a gente diz, né? Que os dados, eles são descritos com uma pluralidade, devem ser descritos, com uma pluralidade de atitudes de princípio e relevante, né? O que significa isso, né? Que os metadados devem ser descritos, como a gente já falou lá na categoria que os metadados com um alto nível de detalhes. Quanto mais detalhes, mais rico, né? Mais rico vai ser essa sua descrição, mais rico com seus metadados, tá? E aí, você vai, né? Com isso, você vai estar permitindo, né? A possibilidade do reúdo, né? Bem como a adequação às necessidades, né? Do outro paleta, tá? Dados e metadados devem ser disponibilizados com licença de licituário e acessível. Já falei isso pra vocês aqui hoje. Não adianta abrir os dados, disponibilizar os dados, não adianta nem direcção de dados se você não colocar, não atribui uma licença, tá? Ah, Luana, mas como é que atribui uma licença? Lembra que eu falei da escolha do repositório? Procure escolher os repositórios, né? Que, além de oferecedores, além de ser indexado, de busca, além de incentivar a citação, mas que também tenham licenças, né? Que te permitam atribuir licença de dados, isso é muito importante, por isso que a gente diz que o planejamento é importante, Porque lá o planejamento é importante, você vai dizer aonde que o repositório que você vai ir, depois na citação, você precisa saber avaliar, tá? Então, assim, não esqueçam de, gente, é muito importante, né? Avaliar o repositório oferecerá as licenças que você precisa para juntar, tá? E aí a gente tem, então, o princípio, né? De R1.2, né? Na verdade, nós temos em R1, o doce do princípio, doce do princípio de R1, que diz que além de metadados serem disponibilizados com licença, né? De usuários acessíveis, esses metadados também devem estar associados com a proveniência. Lembra que eu falei pra vocês que os dados vão se multiplicando ao longo da pesquisa? Tá? Então, especificar a proveniência ou a linhagem dos dados é muito importante. Não só que o pesquisador possa avaliar a utilidade desses dados, ou metadados, mas também para que ele possa atribuir o mesmo crédito e para que ele possa produzir. Então, em determinado momento, os dados foram gerados por um determinado pesquisador. E aí, ele foi analisado e foi combinado com o outro e gerado um novo computador. Eu preciso dar a autoria, dar o crédito, a esse primeiro pesquisador que gerou os dados. Tá? E aí, como é que eu faço? Como é que eu escrevo as informações relativas à proveniência? O que eu preciso de escrever? A linhagem dos dados, ou seja, o processo de obtenção dos dados para um dado gerado ou para um dado coletado. Tá? Qual foi a forma de coleta? Se eu coleta o dado por opriminação, por instrumento, quais as particularidades ou limitações sobre os dados que outros pesquisadores devem conhecer? Tá? Então, eu preciso mencionar esse contexto. Qual a data de geração do conjunto de dados? Quais foram as fontes no laboratório? Quem reparou os dados? Quais foram as configurações de parâmetros, né? Do tipo de óbito, qual o nome e a visão do software de dados? O que eu preciso dessa informação? É que essa pesquisa seja reproduzida. Tá? Como eu falei, alguns dados, não valem a pena serem preservados no longo prazo. Algum documento, algumas pesquisas, é mais barato para você gerar o dado. Portanto, fazer gerar esse dado e reproduzir pesquisas por todos os parâmetros anotados, tá? E aí, eu preciso também especificar se são dados brutos ou processados. Também preciso dizer, né, qual a versão dos dados, né? Qual a versão desse arquivão. Guardar a versão é muito importante, tá? Porque também, senão, você, né, prefere. E quantos de nós já não nos perdíamos, né, nas vertórias dos nossos documentos e dos nossos artigos, né? E agora, a gente precisa se preocupar em relação a isso. Os metadados, né, o nosso nosso princípio diz que os dados dos metadados devem também estar alinhados com padrões relevantes no seu domínio. Então, não basta a gente ter padrões genéricos, né, como, o próprio core, como o data site, o data site, mas a gente precisa também ter padrões específicos da área. Então, assim, eu não vou usar como metadado dos metadados os mesmos metadados que o para lá da área de prioridade utiliza. O meu colega da área de prioridade ele vai utilizar um padrão que se chama dão de core, que é o padrão já derivado no futuro do dão de core específico da densidade que ele é de universidade. mas na minha área de ciências sociais e humanas a gente tem um padrão de sistema BBI. Esse BBI é um padrão que eu vou explicar o que significa que a gente precisa respeitar as específicas de cidades da área. E é por isso também que o nosso movimento do governo no Brasil a gente vem dividindo, trabalhando por áreas temáticas porque a gente compreende cada área de específicidade e em alguns momentos muito mais. Em alguns momentos cada pesquisa, cada projeto de específicidade precisará para além de metadados gerais terem metadados específicos. e aí aqui um resumo porque eu não vou ter tempo de falar todos eles, mas basicamente 12 passos para o pesquisador quer começar a fazer a gestão dos seus dados. Planeja os seus dados junto com o planejamento da pesquisa, depois escolha um repositório específico de acordo com a sua área e o tipo de pesquisa. Esse repositório, aliás, ele vai servir não o típico de pós-dato mas o que serve com essa paleta também. Então, quando a gente fala de reunião, a gente, a gente fala ah, vamos compartilhar de dados com o aluno vai compartilhar os dados, mas eles estão recebendo a gente pode também ver lá quais são os dados que já estão abertos e que usar. Mas às vezes o pesquisador não sabe com o que conectar os dados. Então, eu vou dar uma dica para vocês. E porquê de seus dados, identifique seus dados com a letra de modo persistente, descreva os dados com metadeuvas de vocabulário espacializados, documente os dados, ou seja, faça uns livros de código, arquítico para documentar essa letra da escrita. Documente sua pesquisa, né? Brinque seus dados com outros documentos relevantes a cada projeto, proteja seus dados, incencie, defina um tipo de acesso a algumas questões idênticas e legais, compartilhe seus dados e compartilhe. O que a gente vai ver também que a gente vai ver também. que pode dar uma família de um dado, mas não dando a publicidade devida a ele. Tá? Então, primeiro, a gente coloca aqui algumas imagens com esses desenhinhos que é de um material que eu e o Saião fizemos, desenhos dele, né? Vejo o meu, em alguns momentos dele também, mas chama Entendeu o que é que desenha. Além desse material, a gente tem também um quadro de dados em uma coisa que é a cartilha textual de dados de um pesquisador, né? Dez cartas para o pesquisador começar a fazer um conjunto de dados, que se chama Dados de Pesquisa Quem Ama Tudo. Tá? Então, tudo aqui eu já falei para vocês hoje, né? Vou só, né? Resumir. A gestão de dados de pesquisa começa pelo planejamento, a gente já viu isso. Essa é uma fase essencial, muito importante, vocês devem dar muito valor. É um momento que você faz que você elaborou o seu plano de gestão de dados e já responde um monte de perguntas de qual tipo de dados vão gerar, como serão processados, onde serão arquivados os dados preservados, como serão descritos quais padrões de metadados, e aí a gente também, né? Tem algumas, onde podemos encontrar os padrões de metadados, que é para vocês. Quando esses dados serão publicados, a resposta a essas perguntas devem considerar as condições do pesquisador e das instituições envolvidas, bem como os padrões éticos e legal. Tá? Essas respostas você vai registrar no seu plano de gestão de dados, né? Você deve registrar o que você pretende fazer com os seus dados. Vocês vão ver isso em uma aula específica. Existem diversas ferramentas hoje, né? Que apoiam, que ajudam na construção de um plano de gestão de dados. Algumas até adequadas, né? Modeladas, para quem a gente não se quiser. Outras um pouco mais simples, mas que também já dão conta do mercado, tá? porque é legal ver um plano de gestão de dados de ferro, mas mais que você não tem um plano de gestão de dados de ferro, é você pelo dado de ferro. Então, assim, outras pessoas, se você não tem uma ferramenta de ferro, você utiliza, é o que você tem. Aí você tem DMT, DMT online, né? Diversas, né? E aí aqui você vai fazer, né? Diversas coisas durante o seu planejamento, identificar quais os tipos de dados que vão gerar na sua pesquisa, como vão gerar. Você vai caracterizar o seu dado de acordo com o momento da pesquisa. Você vai identificar se esses dados serão modificados ao longo da pesquisa nos maiores que eu vou. Eu ajudo, né? O pesquisador a fazer isso, né? Identificar os dados que eu tenho que não tem que se unir de gestão de dados que ajude o pesquisador ou a caracterizar esse dado e planejar melhor a gestão, né? Identificar se esses dados serão modificados ao longo da pesquisa, se esses dados serão diferentes em determinados procedimentos, identificar como os dados serão levantados ou conectados, estimar a quantidade de dados a ser gerados e armazenados, né? Como eu falei do problema lá dos escritórios. Identificar os formatos de arquivos que serão usados, né? Então, principalmente, a questão da primeira parte. Se eu utilizar o computador, quais são os formatos que você vai gerar. Vai ter dados pessoais, você vai trabalhar com dados específicos de pessoas, né? Ou dados específicos que necessitam de algum tipo de barro ou de algum tipo de desanonimização. Preveja isso também. Preveja também esperar armazenamento ao longo do caso, de despeda e de curadorismo. Tá? Então, como eu falei, a gente pensa muito no plano de gestão de dados como um documento para vender das pessoas. Mas ele é muito mais difícil. Ele é um documento de comunidade marromzinha, né? Cada vez que durante essa pesquisa você pensar em sair desse caminho, você vai lembrar, foi isso que eu manejei. Você pode até fazer alguma vez na forma de correr dessa pesquisa. Mas você está ali com as suas primeiras decisões, suas primeiras motivações registradas. Tá? E aí eu diria para vocês aqui, né, o que é o dado de pesquisa. Então, os dados de pesquisa são gerados por diferentes propósitos, diferentes comunidades científicas e por meio de diferentes processos. Tá? Então, a gente tem um perfil entre aqui, que só vai marcar de acordo com a sua área, de acordo com a sua pesquisa, você vai gerar tipos diferentes de dados, né? coleção de dados, visualização de dados, né? Então, assim, a gente não tem uma definição conceitual do que é o dado de pesquisa, porque ele se apresenta em um aspecto, né, de uma forma diferente de acordo com a área. A gente vê também que o dado de pesquisa, ele é muito dependente do que é o da sala. Então, assim, o que é dado de pesquisa para mim pode não ser para o outro colega, ainda que não esteja de vez na mesma área. O que é dado para o outro colega, né, talvez não seja um dado de pesquisa para mim. Vai dependendo da psicologia que eu vi estabelecida, né, pelo desenvolvimento da psicologia. Então, o tipo de ideias com as enquadilites, né, pode ser proveniente de psicologia. Pode ser dado para os psicólogos, a remota de encostas pode ser dado para um diagnóstico psicologista, né, mas esses dados sísmicos também podem ser dados para biólogos, né, que escreveu, por exemplo, o comportamento animal. Então, os dados, né, eles vão ser registrados, gerenciados, sempre tomando como base algum interesse e perspectiva. Em geral, esse interesse e perspectiva, o interesse é o interesse e perspectiva de reúno do próprio pesquisador, tá, porque a gente não tem como prever o que uma outra pessoa gostaria de fazer com o dado. Então, a gente pensa assim, como eu gostaria de reusar esse dado, né, se eu for continuar minha pesquisa em um novo projeto, como eu gostaria de acessar o conforto que eu gostaria de levar, derrotando esses dados novamente, ou não, né. Então, aqui, outro exemplo, né, da área de fã, nas letras iniciais e nos estradas e nos medievais, nem foram criados para serem dados de pesquisa, né, elas se destinavam a ser decorativas, mas se tornaram, né, uma fonte importante sobre grupos medievais que não têm sentido. Tá, então, tem mais exemplos de dados como a Lufthansa, anotações, um livro, cartas de fotografia, fotografias, né, imagens. Então, assim, a gente vê hoje que o nosso pesquisador, nós somos, na verdade, um computador de dados, né, tudo pode ser dado. Na verdade, essa é a grande verdade. A gente não diz, né, a gente não está mais preocupado, né, no que é um dado, né, a gente está mais preocupado quando é dado. Então, assim, qualquer coisa no mundo hoje pode ser um dado dependendo da perspectiva que a gente olha. Antes, eu já falei, né, os dados foram valorizados pela pesquisa. Esses dados, né, podem variar, né, todo, além de tipos, também, a curva de tecnologias que geraram, de acusas disciplinas que geraram, tá, e eles podem ser diferentes, né, como eu falei, de acusas áreas, é, eles são gerados, né, por diferentes propósitos, não é o que se faz, que eles sejam diferentes. E aqui, eu, né, arriscaria algumas discussões que eu trouxe na literatura, mas não vou perder o tempo, né, garotando tudo isso. eu não sei, né, eu não sei, mas que eu estou saindo em um artigo nosso, que se chama, exatamente, o final para dados de pesquisa, uma definição, que diz que dados de pesquisa é todo e qualquer tipo de registro coletado, observado, isso é tudo, tá, mas o que caracteriza esse dado como um dado de pesquisa, né, esse objeto, qualquer objeto, o que caracteriza como um dado de pesquisa é o fato dele ser, poder ser interpretado, trafado e aceito como evidência pela comunidade científica, né, então, assim, é o fato de ter sido gerado, né, ou utilizado no meio da pesquisa e ter sido, né, considerado como evidência para a validação da pesquisa. Como eu falei, não importa mais o que é o dado, se não é o dado. E aí, a gente, né, como eu falei também, eu dou uma proposta de taxonomia para dados de pesquisa que podem ajudar vocês na caracterização desses dados onde a gente fala, né, onde a gente discute, né, quais tipos de dados de acordo com a sua origem, né, é uma questão que a gente precisa registrar no plano de gestão de dados, né, se são, né, dados observacionais, experimentais, dados governamentais, registros, né, se são dados computacionais, o que é importante a gente saber disso, porque de acordo com o tipo da parte preferida desse dado que eu tenho, eu vou fazer um planejamento para gerenciar o meu dado diferente, né, então eu vou gerenciar dados computacionais da mesma maneira que eu gerencio dados governamentais, tá, então, quer dizer, os dados podem ser gerados por simulação de computador e se gerados por simulação de computador são dados muito grandes, né, eu vou precisar, talvez, escolher qual a quantidade, eu definir a quantidade de dados que serão apresentados, isso aqui eu vou passar, seria um exemplo de dados que exterminarem o maior, vou passar isso aqui também, dados criminais, seria um bom exemplo que eu daria para vocês, os dados observacionais, né, eles podem também ter uma outra forma de ser gerenciados e gerados são dados, dados observacionais, são dados que precisam ser executados para sempre, então, o processo de gestão de computadoria é um processo de gestão diferente também, não sei, que precisa ser guardado por sempre, porque essas observações, elas não são muito difícil, então, gostar, como exemplo, um acidente do vulcão, né, ou um acidente nuclear, né, está muito claro que o estado, os acidentes, eles não têm um acidente de novo, né, de novo, e pronto, esses dados precisam ter gerenciados, arquivados, né, para ter usado os nossos colegas também, agora no futuro, tá, e às vezes, esses dados, né, as coisas que eu já era mais um tipo de dado, né, esses dados são combinados, né, até, então, você também precisa selecionar quais são dados que serão preservados, né, ou quais poderão ser gerados depois, e aí, né, eu ficaria mostrando aqui para vocês toda a tradição amiga, os dados também podem se modificar de acordo com o estágio, né, de geração que eu falei para vocês, é importante a gente guardar todas as fases de geração, né, então, de acordo com a geração, a fase de geração de dados, eles podem ser dados primários, é muito importante que eles vão se modificando durante o período, os dados frutos, né, também são chamados dados primários, né, que são prefeitados, que eles formam que os dados secundários, depois de uma análise pode se transformar em dados industriários, dados formulados como direta das manifestações, né, e tem dados que são úteis exatamente no momento que eles são gerados, ou só vão ter utilidade para outras pessoas, ou até para o pesquisador depois da análise, né, então, poderão ter utilidade, né, e aí, a gente fala de hipocentífico, também, de hipocentífico, de hipocentífico, aqui para falar, de estados mais gerados de dados, e aí, como eu falei, quanto ao grau de processamento, a gente tem, né, todos os tipos de dados, de dados cruz, primários, de ocruz, dados primários, que podem ser diversificados de outras maneiras, dados primos, analisados, normalizados, ou os dados finais, né, também chamados de processado ou terciário. Quanto à natureza, já muitos decidam que esses dados podem ter dividido em forma, mas também pode ser que os dados de acordo com a verdade da pesquisa, que a pesquisa é qual é contigo, ela vai ter um tipo de dado, se ela é contigo, não vai ter a outro. Então, a gente também classifica os dados, né, de acordo com a sua sensibilidade, né, se são dados sensíveis, dados diferenciais ou pessoais, e aí, de acordo com os tipos de dados, a gente vai definir aonde que os dados serão armazenados, a gente fala também dos dados, para ter os dados de acordo com a sua perenidade, são dados canônicos, referenciais, né, por exemplo, a tabela periódica, um dado canônico que está muito referenciado, eu tenho um dado que já está exposto, a tabela está disponível no mundo inteiro, a gente não precisa apresentar, mas eu vou para dados que são episódicos, que são gerados, né, a parte de coletivamente individuais, comunitários, que é possível, né, fazer uma preservação, uma gestão mais séria desses dados. E a gente tem, também pode pensar os dados, como dados não digitais e dados digitais, tá, então a gente ainda tem outros dados hoje que não estão em formatos digitais e que podem ser digitalizados, mas, no caso deles não poderem ser digitalizados, a gente precisa também registrar isso, de alguma maneira, na nossa parte, de gente, onde dados não serão disponibilizados, porque são dados que estão apenas em formato físico, são amostras, espécies, desafiados, que eu não vou poder compartilhar o dado, mas eu posso compartilhar o meu dado, não esqueçam, né, lá do princípio do pé. E aí, os dados também podem ser diferenciados de acordo com a linha que ele foi gerado, né, na Big Science a gente tem dados, geralmente, mais homogêneos, no Old Science a gente tem dados mais heterogêneos, que são gerados por pequenos instrumentais, né, nas Big Science a gente tem instrumentos maiores, né, pessoas mais colaborativas, geralmente, os dados que são gerados pela Big Science já saem desses grandes instrumentos no nosso setor, com uma grande quantidade de metadados, que tem um conjunto de gestão, a gente tem um pouco mais simples, tá, já os dados das Big Science são dados mais trabalhosos para se regerenciar. E a gente pode também categorizar esse dado de acordo com coleta, né, que vai ser dados coletados automaticamente ou manualmente. E a gente ainda tem, né, esses dados, né, que vão ser utilizados, são dados que estão estruturados já no banco de dados, né, como o KimBank, por exemplo, ou são dados que estão espalhados pelas redes sociais, né, ou são dados não estruturados, não estruturados, não estruturados. Então, pode ser um número de identidade estruturado, sem estruturado, não estruturado. E a gente também definiu, né, o grau de abertura, porque os dados, todos os dados, como eu falei, podem ser abertos ou imediatamente abertos, né, então, tem dados que serão para sempre fechados, que a gente quer dizer uma quantidade pequena, mas, né, tem outros que serão poderão ser abertos desde a pesquisa, né, ou que serão apenas parcialmente abertos, ou abrir os dados, por exemplo, os dados delicados, e os dados primários são grandes, não tem que ser aplicados, não tem que ser agregados, e a gente tem também os dados que vão ser embargados por determinados períodos. e a gente também pode definir, né, nesse momento, qual o tipo de abertura dos dados criativos, como os dados, né, que utilizam algumas licentas, mas sempre tem que ser previsível, não há taxonomianos aqui. E aí, aqui, né, a gente, né, como eu falei, que precisa, né, ter alguns critérios para avaliar a qualidade dos dados, então, a questão da proveniência, uma forma de a gente avaliar, a validade dos dados, a gente precisa validar a completura desses dados, da relevância, são formas de a gente identificar se esses dados, né, a forma, o momento que eles serão gerenciados, não é gerenciados, porque eles serão gerenciados, mas como eles serão compartilhados. E aí, como eu falei para vocês, né, a primeira coisa é que você precisa usar os dados para a gente planejar muito, né, a segunda coisa é que você escolhe um repositório, e aí eu tenho aqui, eu tenho feito alguns, né, alguns eventos de repositórios, de diretórios de repositórios, então, a gente tem o IP Data, que é um grande diretório que indexa repositórios de diversas áreas, a gente tem o Genodo, né, o Genodo e o DataVex, né, são plataformas, né, com sistemas de gestão de dados, mas que também com comunidades que também indexam repositórios, geralmente repositórios criados com a tecnologia do DataVex, por exemplo, a gente tem o BitBub, né, que é uma coisa mais geral, é, a minha única discussão com o BitBub, é que os pessoas estão depositando o BitBub, no BitBub, tem que fazer gestão, e aí você acessa os dados quando você não compreende os dados. e a gente tem, né, um mecanismo com o Google, o Google daqui a sete anos, né, uma vez que você deposita seus dados em repositórios, trabalha com o OpenSize, o Google dentro de sete anos também faz a busca lá, tá, e aí, depois que você escolheu seu repositório, você vai depositar os seus dados. Aqui tem mais exemplos, tem o Dental One, né, que é o diretório de repositórios políticas na área de cima da terra, tem o PerSharing, que é o PerSharing, uma novidade, né, uma plataforma que indexa padrões, base de dados e políticos, né, que vai, a ideia é ajudar, né, vocês a formarem seus dados de terra. Então, se vocês quiserem entrar lá e dar uma navegada, não tem, é uma plataforma que começou agora, ela não tem tanta coisa, por exemplo, quanto o ponto o DataSite, aliás, o DataSite, eu sempre aconselho, né, é pra identificador persistente, pra fazer a citação de dados, mas o DataSite hoje também é identificado pelo WebDate, como o Google assim como o DataOne. Então, uma vez que você entrou no WebDate, você precisa repetir a sua busca entre os outros metanismos. Identifique os dados, né, que você pode escolher, e der um identificador único, né, beleza, você já tá com o seu dado identificado, tá? Descreva-se os dados com metadados específicos de vocabulários padronizados, então, procure um repositório, né, que utilize metadados, que ofereça vocabulários como possibilidade, né, mas, você já tá usando um repositório genérico, para depois de documentar os dados, faça a gestão antes de depois de fazer os dados, então, escreva o documento de dados, coloque o documento de dados, utilize o vocabulário, para tratar o temático de seus dados. Documente seus dados, né, então, associa a ele, né, tudo que você gerar de documentação ou depois de nessa pesquisa, tá? Então, os livros de código, os arquivos de leio, e outros, por que parte, que pode garantir a compreensão desses dados. sim, aí, essas documentações, como já falei, o mesmo ato da registração da DNA, a qualidade da integração do dado, como foi a apresentação, tá? E aí, esses dados são documentos relevantes, então, pode ser documento que não esteja ali dentro do documento gerado, pode ser interessante para contextualizar, um projeto de pesquisa, documento sobre laboratório, relatórios, tá? E por aí, tá? Proteja-se os dados, tá? Então, assim, nós temos aqui algumas questões específicas, ou seja, o acesso físico, proteja-se os dados, inclusive, com senhas, tá? Troque senhas periodicamente, mantenha-las de vida do seu computador atualizado, tá? se você utiliza um computador, Que tem um quadruol, Com fotografia, isso que vale de ambiente confiável. Então, sempre que quando a gente trabalha, né? Em computador pessoal, algumas áreas, né? A gente trabalha com mais que tem computador pessoal. Mas se você tiver, né? Ligado a uma discussão, uma rede de pesquisa, Procure ter antivírus, firewall, Procure tudo a área de compreensão da sua instituição, como que você pode melhorar a proteção física dos seus dados, tá? E aí, como eu falei, não deixe de diferenciar os dados, tá? Quando você escolhe publicar os dados, a eles é atribuído uma licença, né? Então, a licença que eu falei, primeiro, você escolhe da sua história, aí você avalia lá, quais são as licenças que ele permite. E se ele não tiver, por exemplo, uma licença que vai te permitir dar acesso aberto, e você quer dar acesso aberto aos seus dados, esse repositório não vai te servir, né? Então, defina os tipos de dados de acordo com as questões éticas, legais e propriedades e molecular. A gente não pode perder de vista, né? a gente tem dados pessoais, né? E especialmente os dados pessoais sensíveis, tá? Então, os dados pessoais, a gente tem uma lei, né? No Brasil, atualmente, que não se permite, né? Compartilhar esses dados. Além disso, a gente tem outros mecanismos, né? De garantir ética na pesquisa, como, por exemplo, a submissão, né? Documento de autorização ao comitê de ética, embora que eu tenha pensado este, que eu acho que se pensa assim, mas ele é muito voluntário, mas é necessário, né? E o legal é que você não deixe para fazer isso depois de sua pesquisa começou, né? Tente obter licenças éticas, né? Autorização do comitê de ética antes de essa pesquisa começando, porque senão depois da sua pesquisa, né? Pode estar parada e engargada pela audiência de autorização. Uma vez que você conseguir esse documento, anexe lá também, né? Aos dados, algum documento para que as pessoas saibam, né? Os dados também estão compatíveis com as questões éticas. Compartilhe seus dados. Tá, aí isso é uma questão interessante, né? Então, a gente diz, ah, pronto, vou compartilhar meus dados no meu repositório e tá tudo bem. Bom, o pé de, né, para a gente escolher repositórios, né, que os dados devem estar disponíveis na rede de busca, eu tô falando para vocês escolherem repositórios que estejam compatíveis com a rede de busca, que sejam identitizados, mas ainda assim, esse compartilhamento pode não ser suficiente para tornar seus dados visíveis. E aí, né, o bom, as boas estratégias de marketing, de publicidade que precisa achar um dado, podem ver até interessantes. A gente verifica também, gente, que existem graus de visibilidade. Então, por exemplo, se eu decodir dos meus dados, meus dados estão no pendrive no notebook, ou meus dados não serão encontrados, né? Não sei o que alguém acha o meu pendrive na número, que nem eu, que quero ganhar na noteria, mas não sei o que achar o bilhete na número. Então, se você acha um pendrive que os dados não te precisam estar nulos, você tem que ganhar o seu bilhete de bateria. Depois, colocar o site do projeto da instituição. Muita gente gosta de fazer isso, né? Querido site, grupos de pesquisa, e coloca os dados lá. É uma conta esquentada de mobilidade, tipo, no grupo, no site, no site, né? O grupo, no site, lá. A gente tem falência na coisa. uma coisa legal é você publicar no depositório. O Eberra está na palestra. Pode ser uma porta, né? Que precisa dar maior visibilidade. Mas você pode aumentar a visibilidade do seu dado publicando, por exemplo, periódicos como material experimental. Alô, editores, né? A sua revista ainda não solicita dados, não abre oportunidade de pesquisadores depositar dados como material de planificar. Vamos aderir ao material de documentar. Mas você pode ainda, além de publicar os seus dados junto com artigos de periódico, fazer uma publicação comentativa. O comentativo é um documento de uma que publica os metadados dos dados de pesquisa. Então, os dados estão lá publicados no repositório e a direita de uma ajuda da visibilidade. Então, o cara pode participar pelo conjunto de dados que está no repositório e ele pode ser também circulado através do dado que está lá no texto. Na verdade, esse evento é um documento que está em 30 a 30. E aí, nós temos também a direita de repositório de dados disciplinário que é uma forma também de aumentar a disponibilidade dos seus dados. E aí, a mesma coisa, você pode uma obra de uma rede de um, pode uma repubricação de um artigo de material se implementar, mas na hora de fazer o link do repositório, você vai colocar o repositório que você escolher. e o que a gente pode dizer que dá maior visibilidade que eu acho que é mais impactona para o pesquisador é a publicação de repositórios de dados disciplinários ou temáticos, porque ali ele tem uma avaliação de um lado que o próprio pesquisador que o próprio pesquisador é imersão, não com on, com on. É imersão, não com on, com on. É imersão, não com on, um a um. Mas lá, é bem pior, porque assim, a gente tem 40 graus no screen, tá, 40 graus do calor. É, na nossa índia. Não, mas nesse vídeo não, não é. A boca dele se coloca sobre o pé ou não. Então é isso então é isso... O estrelou, é uma roupa praticamente linda... A gente vai fazer um tipo de tipo dele, tem um tipo de tipo de tipo... A gente vai fazer uma situação... Aí custou maravilhoso... A pessoa que mora no nordeste vem pro pítio baixo, porque aqui é muito frio. E a gente tá no nome de regata e estamos aqui no outro lado. Agora a gente vai falar, acho que tá muito calor aí pra gente passar esse negócio. Regata no reditivo, né? Porque é o maior do calor. Não tá tronta a boca, né? Não tá tronta. Quer dizer, tem um pouco de jeito, né? 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 E aí, por uma brincadeira que a gente faça, né? Não rejeite os negativos, gente. Os dados de hipóteses que a gente não tem que fazer nada, ou daquilo que você considera um erro, eles não devem ser desprezados. Eles podem evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro. Ou até, se for novamente, a interpretação que não sabe gerar novos conhecimentos, aqui é um exemplo que vem para de novo, isso é o que eu já falei, e aí para fechar, gente, nós estamos assim, né, o que eu falei, que a gente concluiu, nós estamos afogados em dados, mas ainda estamos sedentos de informação e conhecimento, e aí a nossa boa e a salva-vida é a gente também é curadoria desses dados, tá? E aí, para não esquecer, analisando aqui, a gente tem uma conclusão, onde a gente diz que o planejamento é a parte mais importante para distribuir dados, você deve escolher com atenção o repositório, o banco de dados que você vai considerar seu dado, já falei, verifique se esse repositório possui licenças adequadas, sobre as identificadoras e padrões de metabópsos adequados para o tratamento que você dá um resultado, pense na possibilidade de contratar uma faixa de pesquisa para se dedicar à gestão dos seus dados durante o processo de pesquisa, verifique a existência de ferramentas que possam ajudá-lo a automatizar o seu processo de pesquisa, tá? Isso é uma questão importante também, eu acho que eu falei um pouco, né, percebe que muitos pesquisadores ainda existem no caso de registro de pesquisa de forma manual, quando na verdade, eles podem automatizar e ganhar muito tempo no documento dessas pesquisas. Ao depositar seus dados em repositórios, não se esqueça de linkar outras informações sobre essa pesquisa, tá? Pense em outras formas de publicizar seus dados disponíveis em repositórios, como negativos, periódicos de dados negativos ou logo em formato de publicizar. Ou até quem sabe, né, depois de estar num repositório, num bloco didático, não dói, né, atendendo de quem você quiser, aí você pode também divulgar suas redes sociais, porque a gente sabe que os estudadores não aderir nas redes sociais para fazer divulgações científicas, porque aí é ótimo, né, mas antes de fazer divulgações científicas, a gente tem que fazer uma comunicação científica de qualidade, tá? Então vamos fazer essa comunicação científica com dados de qualidade, com dados bem gerenciados, né, com dados de pé, tá? Então eu termino aqui, abro para vocês uma pergunta, é sempre muito uma propagandazinha da artigo. É sempre muito conteúdo, porque vocês me pediram dar um curso de 60, aliás, o curso original tem 60 horas, né, então eu sei que é muito conteúdo para vocês. Mas não se desesperem, né, isso aqui foi uma tentativa de dar um resumo. algumas coisas que retornarão para vocês depois do, depois dos novos cursos, né, dessa série, quando a gente tá bom, e vocês podem ficar à vontade também para nos procurar, nós do GoFair, eu acabei não colocando o link aqui, mas é www.go.go.org, tá? Então, fiquem à vontade para nos procurar, para nos mandar ainda aí, e estou aberta para as perguntas, vamos lá. Eu não tenho pressa para as perguntas, tá? Eu não tenho pressa para as perguntas, tá? Eu vou ficar aqui e me perguntar o que vocês quiserem. Obrigada, Luana. Obrigada, Luana, nossa, muito contínua. Eu, como apresentadora, vou confessar que dá um prazer no nosso celular, o que eu não tenho que falar, né, que eu não tenho que falar, né, O interessante é que agora nascemos ainda no próprio concurso, que vão acontecer quase daqui a um mês, então os participantes terão tempo para rever essa tua fala, absorver melhor o futuro, e aí com isso, você dá no segundo concurso, já com esse concurso consolidado. Eu acho que dá algumas perguntas, algumas eu acho que a pessoa fez a pergunta, mas que foi, gostou do que conseguir, de certa forma respondeu, mas eu acho que tem que dar crédito, mostrar, né? Nós fizemos então perguntas e eu fiz também. Então, no caso do YouTube, a Ana Fátima Fernandes, ela pergunta, como criar a licença? E aí ela fala também, como fica o ProPrint? Então, a gente não cria licença, a gente usa as licenças que já existem. Então, a gente tem lá as licenças do Creative Commons, que eu acho que esse serviço perdão um ponto para dados de pesquisa também. E o ProPrint é uma outra coisa. o ProPrint, ele está lá no repositório de ProPrint, para ter acessado antes do artigo ter publicado, mas ele, da mesma maneira que o artigo final, ele só tem os dados consolidados, né? Ele não tem os dados, como eles foram gerados na pesquisa, na transformação. Agora, eu poderia ver aqui para vocês, que poderia, talvez, depois, causar os dados de pesquisa, mas eu não para vocês.